Fala Curitivanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu tô com o Anderson Fulan, que é comediante e humorista, eu não sei qual que é o nome certo, mas vocês já perceberam que eu gosto de comédia e de humor, por isso que eu tô convidando todos aqui. Valeu Anderson, bem-vindo. Obrigadão pelo teu tempo por dar cedo, fechou ontem. Pois é, cara, que primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite pra todo mundo que acompanha aí o CWB Podcast, é um prazer enorme estar aqui, e é isso aí, tive que acordar hoje um pouco mais cedo, tive que parar de beber bem mais cedo. Que sacaneia! Pô, agora eu fiquei compadecido, agora eu compadeci. Vou te recuperar esse desgaste, fazendo companhia. Eu acho bom, cara, porque, cara, eu geralmente gosto muito de beber depois do show, geralmente a gente bebe até as 4, 5 da manhã, eu falo a minha turma, eu não sei como é que é os outros aí, mas a gente gosta, inclusive o Dinho Machado tava com a gente hoje, é ontem, né, e aí ele ficou chateadíssimo, sabe, porque ele falou assim, pô, tô vendo vocês postar história com o Rogério Morgado, com o RM, com a galera bebendo até 5 da manhã, daí eu chego aqui, no dia que eu chego, você não pode beber, vocês não vão ficar bebendo comigo, ele ficou chateadíssimo. Aí eu expliquei pra ele que hoje à noite, entendeu, que daí a gente vai ter outro show, daí hoje à noite a gente consegue ficar até, até de madrugada, mas que hoje eu tinha um compromisso muito importante, ele falou, vai tomar a vacina? Eu falei, não. Eu tô enrolando pra tomar a vacina, tem duas semanas que já chegou a minha galera, já, sabe, já. Aí eu, tem 33 anos, né, daí tem duas semanas, aí eu falei, cara, eu vou precisar tirar um dia inteiro sem, quer dizer, sem beber, pra que eu possa aí tomar a vacina. Exatamente. E eu tô tentando achar esse momento aí, pra mim, lá, beber, tomar essa vacina. Que você coloca o peso, né, cachaça, vacina. A cachaça até hoje me manteve bem. Exatamente. Entendeu, então, não pegou nada, vai limpando por dentro, limpando por dentro. Eu cheguei a pegar Covid duas vezes, mas eu só tive sintomas, assim, de paladar e olfato, e talvez, nem sei se foi o Covid mesmo, talvez foi outras coisas. Foi ressaca? É, pode ser, não sei bem se foi ressaca. A gente tava conversando aqui antes, né, de ligar a câmera, uma coisa que eu percebi, e já fiquei feliz, porque realmente eu sou bem fã de comédia, e já tá voltando, né, tá começando a voltar o ritmo, né. Graças a Deus, cara, tá voltando, e é o nosso trabalho também, né, graças a Deus é o nosso trabalho. Eu, cara, ser bem sincero, assim, eu acho que eu, Emerson Ceará, Maga Lopes, Eduardo Jericó, a gente só parou quando realmente não tinha como abrir mesmo, entendeu? Quando teve os lockdown, da Alda, aí realmente não tinha como o restaurante abrir, daí a gente parou, mas sempre que abriam a brecha, dentro das normas, entendeu? Da OMS, tudo certinho, com distanciamento, a gente tava abrindo. Eu acho que o armazém do alemão e o Itbar, mas o armazém do alemão, o Itbar nem tanto, ele ficou aberto, mas ele teve um pouco mais de demora, assim, pra voltar, né, mas o armazém do alemão, sempre que a gente podia estar em cima do palco, a gente tava lá, entendeu? Porque acho que a comédia faz um papel muito importante nesse momento, assim, de pandemia, entendeu? Mais que a gente sabe que tem todo esse cuidado, tudo mais, mas tem muitas pessoas que nesse momento, assim, do mais crítico da pandemia, quando ia assistir um show de stand-up, saia de lá totalmente diferente, entendeu, cara? Sim, dá uma leveira. Saia de lá, tipo, poxa, respirando um pouco mais aliviado, sabe, com a alma um pouco mais leve, entendeu, por conta da comédia. A comédia, ela é terapêutica, né, cara? Nossa, claro que é. Mas, assim, foi assim, cara, a gente teve algumas perdas também e não necessariamente, assim, em relação ao Covid, a gente perdeu um amigo nosso que gravava o Sexta-feira Sem Freio, comigo, com o Emerson Ceará, que Deus o tenha hoje, o cara, cara, tava lá, benzão da noite pro dia, deu um problema de saúde dele no esôfago lá, e o cara, tipo, amanheceu e não anoiteceu, e era um cara super sadio, entendeu, o Covid aí rebentando com o meio mundo, e o cara foi pra uma coisa que ninguém esperava, entendeu. Novo? Novo, 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 acho que trinta e poucos anos, entendeu, cara, tipo, cara, sabe, ele era um cliente do bar, que amava comédia, e por ele amar comédia, e ele sempre tava lá, ficava lá, quietinho lá, entendeu, e aí, às vezes, sobrava a resenha no final do bar, e por ele ser um cara muito gente boa, ele acabava ficando com a gente, e esse cara foi começando a participar dos projetos, assim, e dos negócios, assim, ele era um fã do Emerson Ceará, e um frequentador do bar do Armazém do Alemão, e quando a gente foi ver, esse cara era nosso brother, é, sem ser comediante, sem nada, e aí chegou o momento aí, com trinta e poucos anos, do nada, no meio daquela pandemia do primeiro impacto lá, entendeu, o cara foi, assim, pra uma coisa que ninguém, todo mundo esperava por conta do Covid, né, que a gente tava morrendo de pneu, era Covid, a gente esperava qualquer coisa, né, mas, mas aí aconteceu isso aí com ele, assim, a gente ficou bem, bem chocadão, mas continuamos mantendo firme aí, sabe, e aí agora começou a ter uma flexibilização um pouco maior, entendeu, ainda continua na maioria dos lugares que a gente faz, na maioria não, em todos os lugares, né, como ainda tem o distanciamento, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, pelo menos eu, pra trabalhar, assim, mas, ao mesmo tempo, eu começo a lembrar que quando eu comecei, às vezes eu fazia show pra três pessoas, entendeu, né, e dessas três pessoas, dois eram garçons, outros eram donos, aí, tipo, você fala, ah, não tá tão ruim assim também, entendeu, é, só, só, não ficar apegado no ego, né, mas vai indo, cara, vai indo, tá, eu moro ali bem perto do armazém do alemão, ah, que bacana, porque assim, eu entendo essa questão, Nani Frank não, não, Nani Frank não, ah, tá, não, Nani Frank não, ah, eu não ia pensar aqui, ah, é só trabalho, saudades, saudades da Nani Frank, agora tem que se cuidar, não pode, né, agora não pode, agora não dá, né, cara, é, dois perigos agora, aí eu, exatamente esse momento, eu não vi show lá, porque segunda-feira eu tava falando com a magra, é complicado pra mim, é o dia que o pico de trabalho, pega muito, segunda-feira, marquei umas duas vezes, eu tô na lista negra lá do armazém, mas eu ia muito, chegou um momento, eu fiquei bem neurótico nos primeiros seis meses, pirado, tanto que eu, de reduzir aqui, mudou muita coisa aqui na empresa, e aí eu, chegou uma hora que eu surtei, eu falei, cara, não aguento mais ficar dentro de casa, aí começou a ter algumas, as afrouxadas, e aí eu comecei muito no armazém do Alemão, naquela parte externa, e eu ia, eu tinha uma estratégia, porque aqui o curitibano, é diferente do paulista, muito difícil, o paulista mora aqui há quatro anos, só pra te contextualizar, o paulista começa a beber, sai do trabalho, pra esperar o trânsito baixar, então o happy hour é muito tradicional em São Paulo, o cara sai do trabalho, ou seja, com a galera do trampo, senta lá, vai trabalhar, é, sai do trabalho, senta no bar, toma duas, três cervejas e vai pra casa. Sim. O curitibano não, o curitibano não vai pro bar seis horas da tarde, aqui os bairros abrem seis da tarde. Uhum. E aí, começa a encher oito e meia, nove horas. Nove horas. Então eu ia seis, o armazém do alemão que abriu, acho que abri cinco. Uhum. Chegava no armazém, ficava ali fora sozinho, um gato pingando o outro, aberto, não tinha muito perigo, tomava minhas berita, quando começava a encher, eu vazava. Ia pra casa. Ia pra casa. Então eu comecei muito no normal, mas eu não, pela parte externa, por ser um ambiente mais controlado e tudo mais. Sim, sim. Então lá, eu e aí foi aí que eu fui desupilando e ficando mais tranquilo. Então me fala aí um pouco mais, quanto tempo você já vive da comédia? Cara, viver eu ainda vou esperar. Tô, 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 tô tentando viver. Eu tô sobrevivendo da comédia, né? Viver assim, falar, nossa, como a gente tá vivendo. Tem uns cara aí que vive aí, cara, que eu acho lindo isso, entendeu? Porque, cara, como é difícil você, eu acho que não é, não é falha nossa, é mais a falta de entendimento da galera mesmo, entendeu? De, de entender que alguém possa viver bem da comédia, entendeu? Eu conheço uma galera aí, cara, que tipo, que graças a Deus hoje, que paga todas as contas, que consegue morar num lugar bacana. E quando eu falo morar num lugar bacana, não é morar num bairro que tem um nome, é morar confortavelmente, entendeu? Eu tenho as coisas que ele, às vezes, sempre quis ter na infância ou na adolescência, às vezes, por conta de uma infância um pouco mais pobre, entendeu? Eu não consegui eu ter. Então, realmente, eu fico muito orgulhoso, assim, de ver que a minha galera, assim, consegue, sabe, usufruir, consegue viver de comédia. Só que o público ainda é muito leigo, cara, e não vou te dizer só sobre as pessoas que vê o stand-up ou que vê a comédia. Às vezes, é a própria galera que trabalha junto com a gente. Eu já tive um episódio num comedy aí que a menina, a hostel, ela bebeu um pouquinho demais, né? Aí começou a dar umas pedradas lá e eu só aqui, né? Esquivando, escutando as asneiras, né? E aí ela chegou, aí quando ela viu que ela não ia conseguir muita coisa, entendeu? Ela falou assim, ah, porque comediante é tudo falido, né? Tudo pobre, né? Perrapado. Eu falei assim, ô meu anjo, você tem noção que a comédia que paga teu salário lá da frente lá? Que se não fosse a comédia, tu tava fudido aí, né? Você não ia tá trabalhando não, né, cara? Porque pelo jeito, você também não é nem uma boa hostel, assim. Tá bebendo no tempo, eu posso beber. Faz parte. Não, tudo bem, mas aí eu fiquei assim, cara, você vê se uma pessoa que trabalha com você, a casa lotada naquele dia, com sessão extra e a pessoa tem essa percepção que nada daquilo dali que é, cara, que não, que não ganha. Claro que ganha, mano, basta você ter uma boa qualidade. Se você tem uma boa qualidade, a casa vai encher, vai ter sessão extra. Agora, se você não tem muita qualidade, até que você consiga ter essa qualidade, realmente é um pouco mais difícil, entendeu? A caminhada, ela não é tão fácil. Agora, a pessoa olhar pra duas sessões lotadas e falar, a ver se comediante ganha mal, eu fiquei assim, caramba, mano. É, mas é que tá, eu já tô assim pelo que você tá me contando, porque eu achei que vocês tudo ganhavam dinheiro pra caralho. Pois é, cara, mas não é a impressão, justamente o oposto. Sim, sim. Justamente, eu tava até falando com o Tiago, o Tiago Souza, que também gravou aqui comigo, saiu hoje o episódio dele, bom, hoje, agora estamos gravando, não sei, né? Agora não sei qual que vai ser o lápis temporal, mas ele, eu tava falando pra ele que meu filho também gosta de comédia e tudo mais, mas assim, tá fazendo faculdade, tudo certinho. E eu, na minha cabeça, tava até falando com a mãe do meu filho, né? Cara, ela falou, mãe, vai se ele larga a economia pra fazer esse tendo. Eu falei, claro, dá mó grana na minha cabeça, é isso, dá mó dinheiro mesmo. Eu sei que, óbvio, como qualquer profissão começa, é foda, que nem os meninos que foram fazer o Open Mic lá, quando eu fui te ver. Sim. Aquela galera não tá se fudendo ali. Crua, 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 né, mano? E a maioria vai continuar daquela forma, assim, tentando melhorar alguma coisinha durante um bom tempo, cara. Eu tenho três anos que eu tô fazendo stand-up, só que cada pessoa tem um processo diferente, entendeu? Cada pessoa tem uma pegada diferente e vai muito do que você realmente quer com aquilo que você tá fazendo. Eu, cara, se eu começar a lembrar, assim, pra, sei lá, tentar fazer um rabisco aqui, eu com quatro anos de idade, eu já amava comédia já. Só que era tipo tiririca, as fitas que o tiririca tinha, coisa e tal. E aí, tipo, quando eu, logo quando eu comecei a estudar, entendeu? Eu, qualquer coisa que tinha com cultura dentro da escola, eu tava metido no meio. Com seis anos de idade, queria ser professor da dança do pau de fita, que é uma dança folclórica. É, uma dança... Mas aonde isso? Lá do Mato Grosso, lá. É uma dança lá, nossa lá, do Mato Grosso. Eu lembro que a minha mãe é indígena, né, e aí a minha mãe, ela trabalhava numa madeireira, praticamente de escrava lá pros gaúchos, né? Aí... Não é a realidade que eu vivi, entendeu, cara? Tipo, se eu renego isso, era uma época que os gaúchos migraram muito pro Mato Grosso, entendeu? E eles estavam explorando madeira e tudo mais lá, entendeu? E aí, nós, era no movimento do sem terra na época, entendeu? Então, a gente trabalhava nas madeireiras deles pra ter um dinheirinho a mais, porque por mais que a gente produzisse muito no sítio que a gente tinha ganhado do ínculo, não tinha onde vender. Então, a maioria é da nossa... da nossa horta, ali do que a gente colhia da terra, não tinha onde vender. A cidade, na época, tipo, tinha 3, 4 mil habitantes, entendeu? Não tinha um asfalto na cidade, não tinha nada. A cidade vinha chamada Bras Norte, agora deve ter uns 15 mil habitantes, mas na época era minúsculo, entendeu? Você tinha que idade, isso aí? Eu tinha... Quando eu fui pra lá, em 92, eu tinha 4 anos de idade, eu sou de 88. Mano, eu andava 5 quilômetros pra poder pegar 2 litros de leite, entendeu? Tá, mas como é que você começou a conhecer a comédia com 4 anos de idade nesse lugar através de uma fita do Tiririca, entendeu? Aquela fita cassetezinha no rádio de pilha mesmo, entendeu? Que era a única coisa que a gente tinha no mato, entendeu? E aí, logo depois disso, tinha uma professora que... professora Ana, que fazia palhaço no... fazia um claus, né? Um palhaço na escola, né? E aí eu olhava aqui dali, uns 5, 6 anos de idade, eu falava, cara, eu quero ser palhaço, é isso que eu quero ser da minha vida. Aí você se inspirou no Sideshow Bob agora. Isso, é, do Simpsons, né? Essa você deve ouvir o tempo inteiro, né? É, Gominho, perdigão do Inter, né? Vai lá, galera. Gominho, foda, hein? Gominho, é o que eu mais escuto, Gominho, perdigão do Inter. Tinha um jogador também aqui do Atlético, o Paranaense também, que eu esqueço o nome dele, que é muito parecido. E aí, eu acho que com 9, 10 anos de idade, eu até me vestia de palhaço junto com essa minha professora pra ir pras creches, recadava brinquedos, eu era uma criança bem ativa. Aí, cara, durante um bom tempo, Mato Grosso não tem muito acesso à cultura, entendeu? A única cultura que a gente tinha era através dessa professora, que levava alguma coisa lá pra escola lá. E foi isso, entendeu? Aí, tipo, com 8 anos de idade, eu já era apaixonado pelo programa do Jô Soares. Aí, conseguia ter um acesso à comédia. Às vezes, a minha mãe acordava 4 horas da manhã, ou 4 horas, é 1 hora da manhã, comigo dando risada, ela ia ver, eu tava assistindo o Jô Soares. Eu não perdia um programa do Jô Soares, cara. Logo depois, um pouco mais velhinho, daí já tinha o humor da caneca, que foi logo quando começou, ali com 12, 13 anos de idade, que eu acho que começou movendo stand-up aqui no Brasil, primeiro com o Diogo Portugal, depois o Marco Zênio, o Léo Lins, o Fábio Lins, e aí toda essa galera, Eduardo Jelicó, Danilo, Rafinha. E aí, cara, foi mais ou menos assim. E aí, quando eu... Aí, pulando, né, tudo isso, eu sempre soube que eu ia ser artista. Agora, de que forma, eu não fazia a mínima ideia, mas eu sabia que eu queria trabalhar com comédia. Aí, o primeiro curso, eu fui fazer um workshop lá em São Paulo com o Nando Viana. Isso, acho que há uns 4 anos e meio atrás. E aí, quando eu fui fazer esse workshop lá, eu morava em São Paulo, em Lorena, na época. Ah, você já tinha mudado pra Lorena. Ih, já tinha morado, já não morava mais no Mato Grosso, morava em São Paulo, numa cidade chamada Lorena, que é do lado de Guaratinguetá, o santuário lá, né, aparecida. Você tava com que idade, né? Só pra eu entender. Eu tava com 29 anos de idade já. Mas você já tinha, com 29 anos, acredito que você já tinha, sei lá, escolhido uma faculdade ou já tava trabalhando alguma coisa? Não, 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 eu já tinha, cara, é bem longa a história, entendeu? Eu tinha comércio, entendeu? Eu tinha uma hamburgueria, né? Eu fornecia o alimento dos funcionários do Madeiro, né? E a pessoa com quem eu me relaciono, ela era a gestora do Madeiro na época, né? E aí, eu fornecia e aí tinha uma hamburgueria lá também. Então, eu era empresário, entendeu? Eu tinha o meu comércio lá. Ah, então tá, você já tava meio que tranquilo. Não, financeiramente eu estava bem pra caramba. Vivendo a melhor fase da minha vida, patrocinando show de comédia, entendeu? E tudo mais. É engraçado ver com a comédia, você tentando segurar o palavrão, né? Pra caramba. Pode falar palavrão aqui, pode falar. E aí, tipo, fui fazer esse workshop lá com o Nando Viana, passei 4 dias lá fazendo esse workshop lá de stand-up. E quando eu saí desse workshop, eu tive a maior certeza na minha vida que stand-up não era pra mim. que eu jamais ia conseguir fazer stand-up. Porque era tudo, na minha cabeça, era tudo muito técnico, entendeu? A linguagem que ele usava era muito técnica, porque tinha doutor, tinha psicólogo, tinha economista. Então, a linguagem que o Nando também tinha que usar, entendeu? Também era uma linguagem muito técnica e eu não conseguia entender nada, mano. Eu, malemar, consegui anotar algumas coisinhas. Eu falei, cara, eu jamais ia conseguir fazer stand-up. Aí levou a gente numa apresentação. Aí eu olhei, assim, tipo, eu já tinha assistido, acho, com as duas apresentações, assim, ao vivo, entendeu? Mas eu falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, cara. É porque eu era... Me sentia muito tímido, não conseguia conversar com o microfone nem fodendo. E aí, fiquei nessa paranoia. Mas não desisti. Eu falei assim, cara, eu vou tentar algo a mais. Aí procurei o Fábio Lins, na época. Fiz, acho que um mês. O curso durava quatro meses. Fiz um mês de curso lá com o Fábio Lins. Presencial. É, presencial. Aí o Fábio Lins falou bem assim, cara, você acredita mesmo nisso? Aí eu falei assim, eu acredito. Aí eu falei assim, se eu fosse você, eu largaria a mão disso aqui e eu ia pra Curitiba. Chega lá em Curitiba, você procura ou Mauro Zanata ou Andrei Mosqueto. Ele falou isso, mas eu acho que numa conversa, assim, meio jogada, assim, Aí eu cheguei em casa e falei, não tô satisfeito com esse casamento. Eu me senti com a vida sufocado. Odeio meu trabalho. Odeio meu trabalho. Vou vender minha hamburgueria e eu tô indo embora agora desse lugar. Assim, mano, eu cheguei, tipo, sei lá, duas horas da manhã. Falei, ô, acorda aí, tipo o Gustavo Lima, sabe? Quando ele é sua suíta. Eu me disse, ô, psh, levanta aí, eu queria. Você que conviveu comigo aí há quatro anos. Falei, já acabou a minha vida. Foi um engano até agora. Eu não tô feliz. E aí eu falei, assim, e cara, eu achei muito engraçada, assim, a reação dela. Ucraniana, serena. Eu falei, assim, 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 eu tô indo embora. É o meu sonho, eu não vou obrigar você a viver esse sonho, entendeu? Então, se você quiser, você vai. Se você não quiser, você fica. De hoje em diante, duas horas da manhã, você tá livre. Assim, sabe? Caramba, velho. Ela só deu uma virada assim, ela falou bem assim, vai que eu seguro as pontas. Eu falei, é nada. Ela falou, não vai que eu seguro as pontas. Enquanto você não conseguir, tipo, viver, eu não sei como é que vai ser a caminhada, mas enquanto não tiver, pode deixar que as contas de casa eu seguro. Vai atrás. Até então você nunca tinha subido num palco. Nunca tinha subido num palco. Nunca tinha subido num palco. Você foi pro All In total. No outro dia, ela ligou no Madeira e falou, não tô feliz nesse trabalho. Gestora de duas lojas, ela comandava a loja de Lorena e Roseira, não tô feliz nesse trabalho. Pediu as contas e veio embora. Foi você. Acho que a gente veio depois de 15 dias. A gente já tava aqui, já em Curitiba, já assim. Loucuragem. E você não conhecia ninguém? Não, aqui em Curitiba, não, assim, de parente, nós não temos parente nenhum em Curitiba. Não imaginei. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas, assim, você não conhecia, não tinha um amigo, não tinha... Ninguém, ninguém. Você não tinha, porque na época, pelo que eu tô entendendo, você não tinha amizade com a galera da comédia ainda. Não, não, não conhecia ninguém, 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 ninguém mesmo, entendeu? Cara, tô muito curioso, mas sabe como que isso virou? Tipo, vim, daí eu liguei, chegando aqui, né, começamos a ajeitar nossas coisinhas, daí liguei pro André Mosqueta, mandei uma mensagem e não me respondeu. Mandei uma mensagem pro Mauro Zanatta, que tem a escola do ator cômico ali na Lameia Lins, acho que uns 15 minutos depois ele me respondeu, Ah, a gente vai ter uma cesta cínica aqui amanhã, se quiser, vem aí assistir pra você, pra gente conversar com ele e tal. Fui, fiquei, sei lá, acho que um ano e meio lá com eles, fiz todos os cursos com ele, fiz parte de produção, fiz café, fiz de tudo, entendeu? É, pra me virar, entendeu? Pra diminuir um pouco os custos, né, porque tinha que pagar a escola, então os primeiros cursos eu acho que eu paguei, depois eu já fazia o café da galera pra que eu pudesse frequentar as aulas, entendeu? Ia no mercado, comprava, fazia os bolos, fazia o café, preparava o café da turma, entendeu? E aí assistia as aulas, as outras etapas. E aí um dia, eu acho que foi, não sei se foi a Jennifer Mafos ou se foi o Danilo Zene, que... Ah, vai ter um negócio lá no... Noite de Open Mic lá no Curitiba Comedy Club. Um ano e meio aqui e sem fazer comédia. Sem fazer comédia, só fazendo teatro só, entendeu? Lá com o Mauro Zanatta. E aí sem fazer stand-up, e não queria fazer stand-up. Tipo, pra mim ali tava bom, e eu ia ver o que eu ia fazer de produção, a minha ideia era outra, entendeu? Nenhum... Como que eu posso te dizer? Nenhuma pretensão... Você só queria ser artista. É, entendeu? E aí pra mim que eu ia ficar no... Eu ia ficar no palco, eu ia fazer, sei lá, nunca fui bom em cantar, mas talvez um musical, peça, teatral, era isso que eu queria pra mim naquele momento. Aí me inscreveram lá no Curitiba Comedy Club, e aí eu fui fazer essa primeira noite lá, entendeu? De Open Mic lá, que era tipo quatro minutos de apresentação. Que nem você assistiu aquela noite lá. E eu, como um bom idiota, né, cara? Já cheguei fazendo cagada já, porque chegamos no camarim, e o... Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, o Serginho Lacerda ia ser o nosso MC. Então o papel que eu faço hoje, era o Serginho Lacerda que fazia na época como MC. E eu, pra, sei lá, talvez, massagear o ego, ou puxar um pouco do saco do cara, tive a brilhante ideia de olhar no fundo do olho dele e falar, sabe, esse cara, gosto do teu trabalho, te acho um cara incrível, acompanho todos os seus vídeos no YouTube. E tinha umas cinco pessoas dentro do camarim do Curitiba Comedy Club. Ele olhou pra mim a cara e falou assim, Anderson, né, seu nome? Ele falou, eu não posso fazer vídeo no YouTube. Aquilo me secou por dentro, assim, sabe, cara? Eu fiquei naquela... Falei, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Eu já comecei. Muito, muito, cara, eu... Já, enfim, minha carreira acabou aqui, né? Aí... Eu tinha saído fácil dessa. Eu falei, você tem certeza? Alguém tá gravando de celular e botando, mas você não tá sabendo. Pode ser, mas no momento não foi... E eu tinha, tinha mais outra, né? Eu tinha pavor de microfone, né? Eu tinha treinado dois dias com microfone e eu não conseguia, porque no teatro a gente usa muita voz, entendeu? Impulsiona e pergunta... Então falar com microfone pra mim, cara, eu tremia com medo de desligar o microfone. Eram umas paranoias gigantescas. E a questão de subir e ver a galera, assim? Pois é, eu nunca tinha... Eu sozinho, assim... Ele também te deixava nervoso. Deixava nervoso pra caramba, só que daí, através... Muito louco, velho, você vê o cara contando isso e o cara... Eu vi o show dele. Através do... Como fala, dos exercícios daí que eu fazia no Mauro Zanato, eu conseguia relaxar um pouquinho mais. Mas a primeira foi muito tensa, cara. E... Só que daí, pô, teve uma cisada quando ele tava, foi ver se... Pô, parece que é legal isso aqui, cara. De repente, numa dessas, né, eu posso tentar um pouco mais. Aí saí de lá, eu falei... Tá, e agora? Sou comediante? Já tenho quatro minutos, né? Estourei no norte, liguei pra minha mãe. Falei, o que que eu faço aqui? Daí os caras falaram assim, agora você tem que entrar no circuito. Na época falava assim, né? Tem que entrar no circuito. Agora eu falei, tá, e como é que eu faço pra entrar no circuito? Aí eles falaram assim, liga pra Jefferson Todoro, ou bro Malaquias, na época, entendeu? Que eles vão te dar uma oportunidade. Falei, beleza. Aí liguei pra eles, né? Não lembro pra qual dos dois que eu liguei. Aí ele falou, vem fazer aqui no Tora. E na época eu tinha um texto que falava sobre presídio e polícia. E aí o que que aconteceu? É... Eu falei, pô, Colombo, um texto sobre presídio e polícia, eu vou estourar! Vai ser incrível! E eu fui, o nome lá do lugar é Tora Bar, eu acho. Não, Tora Bar não, caramba. Tô confundindo, é Da Hora Chope, alguma coisa assim. Mas eu não lembro, é Da Hora Choperia, alguma coisa assim, sabe? É Da Hora Choperia, lá em Colombo. E aí eu fui, cara, uma galera assim, um bar lotado. E aí eu fiz assim a minha apresentação. Eu tenho na minha cabeça que foi horrível, que foi muito ruim. Só que a galera que tava lá no dia disse, não, foi bom, só que eu também não confio muito nele, sabe? Porque era um bar que era frequentado só por juiz, advogado, policiais. E o meu texto, mano, e eu só sem saber, depois que eu desci, eu falei, você é louco? A juíza tá aí, tem advogado, os policiais. Mano, os policiais do Gói me seguem até hoje, mano. Sabe? Tem uma galera, tipo assim, do BOP que tava lá, mano. E eu falando sobre o sistema prisional. E o cara era, eu fui, Jeová, o que eu fiz da minha vida? Aí eu falei bem assim, não, vou continuar tentando. Aí fui pra uma segunda apresentação, uma terceira apresentação em Araucária. Aí eu falei bem assim, aí meu nome já tava no Fly já, entendeu? Já era um open mic que tava no Fly já. Aí, tipo, o que que aconteceu? Ele, eu falei, eu vou mescar o texto do teatro com o do stand-up, vai dar tudo certo. Só que é dois times totalmente diferentes. Muito diferente o time do teatro com o time do stand-up. Imagina. E aí, quando eu cheguei lá, mandei o do teatro, não funcionou. E o do stand-up funcionou. Até essa terceira apresentação, eu lembro. Da terceira apresentação até hoje, eu lembro das últimas que eu venho fazendo. Graças a Deus, foi um... Aí participei da Copa. E na Copa do Curitiba Comedy Club, que também me inscreveram sem a minha autorização. Aí a galera da escola, entendeu? Tinha, eu acho que uns 50, mais ou menos, inscritos, né? E aí, cara, eu fui primeira fase, segunda fase. Eu fui passando, 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 passando. E fui parar na final, sabe, cara? E depois eu vim ver o meu processo, sabe? Porque eu tava competindo. A Copa era pra open mic. Só que nem todo mundo que tava lá era open mic. Às vezes, realmente, alguns eram open mic, só que já tinha 4 anos que fazia. 3 anos que fazia, entendeu? E aí, eu vim ver a minha trajetória. Na maior parte do tempo, eu passava mais tempo ajudando a galera da minha chave. Por exemplo, nós era em, sei lá, 5 na chave. Eu ficava ajudando a galera da minha chave a relaxar mais. A ficar mais tranquilo pra poder subir no palco, cara. Negocinho de teatro, coisa e tal, entendeu? Só que eu esquecia que eu ia competir junto com eles, entendeu, cara? Só que em nenhum momento isso passava na minha cabeça. Eu queria ajudar pra que todo mundo fosse bem na minha chave. Que daí realmente passava melhor. Inclusive, quem ganhou essa Copa foi um grande amigo meu que a comédia me deu, que foi o Douglas Pedro, sabe, cara? Picareta, picareta, picareta até umas horas, mano. O cara é gaúcho. Mais uma vez, vou falar dos gaúchos. Gaúcho, ele já fazia stand-up há 10 anos. Ele não era mais open mic em Porto Alegre, entendeu? E ele desceu caladinho, ninguém meio conhecia ele. Ele veio fazer a Copa, open mic aqui, entendeu? E aí, mano, o cara com 10 anos de palco, entendeu, cara? E a gente achando que ele era um cabaço, sabe? E, tipo, não vem cá. E ele, pensa num cara que sabe se fazer de coitado esse filho de uma mãe. Ele tem paralisia facial. Sério? Nossa, você olhava pra cara dele, dava vontade de dar uma marmitex pra ele, sabe? Então, sério, era um cara assim que você falava, pô, coitadinho dele, coitado, todo mundo ajudando ele. Fizemos uma aposta. Aí, chegou... Nós chegamos em quatro amigos na final, né? Era eu, Jennifer Maffo, Douglas Pedro e o outro agora... É até um amigo que eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, eu sei que nós era quatro mais próximos e... Ah, e o Erinaldo Nobre. Aí, tinha o outro, que era um dos gabardos lá, que também chegou também na final. Mas quatro bem próximos e esse outro gabardo, que era brother, mas não era tão próximo assim, né? E aí, a gente fez uma aposta, né? Que quem ganhasse a Copa ia fazer um churrasco. Douglas Pedro ganha a Copa. Falou assim, no outro dia, e aí, vai rolar o churrasco e tal? Nós já estávamos indo buscar as coisas. Ele falou, não, pô, eu estava bêbado. E ele foi pra Porto Alegre com a premiação, cara, ganhou a Copa e não fez o churrasco pra nós até hoje, cara. O bicho é lazarento, escorregadio, sabe? E aí, ele... Não, mas você tem que ver, né, cara? Que daí eu preciso mais do dinheiro que nada. Ele é de família boa em Porto Alegre. O bicho é só criado só pela mãe. A gente ainda deu uma grana pra ele, tá? Pois é. Então, tá, deixa eu dar cenzinho aqui pra te ajudar. Se ele contar a história dele pra você, cara, você fica a beça de ver, assim. Você acha que ele é um coitado. Ele anda assim, a cara dele já é murcha de um lado, né? Ele parece o símbolo do teatro. Feliz do lado e triste pro outro. Eu sei que é um pecado, mas quem vai pro inferno é eu, então... Não, ele tá rindo, acho que vai rindo. E aí... Você riu também, né? Tá de máscara, mas eu conheço teu olhar aí. Apertou o olhinho, mexista, eu já sei que tá rindo. O Douglas Pedro é incrível, cara. É um cara assim que eu... Toda vez que eu vou pra Porto Alegre, eu posso ter hotel pra ficar, mas eu vou lá pra casa dele e fico com ele lá. E até agora o churrasco? Nada, 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 nada. A gente teve um churrasco que não foi muito legal, que foi no aniversário dele. E a gente teve a brilhante ideia de, na hora do bolo, entendeu? Ele cortar o bolo, ele foi fazer uma revelação. E aí, tipo, todo mundo da família dele tava lá, só que só quem me conhecia era a mãe dele, o pai dele. E eu acho que nem a irmã dele não me conhecia. E aí a gente teve a brilhante ideia de se assumir homossexual pra família. No churrasco do aniversário dele. E ficou um crimão, mano. Teve briga, cara, no churrasco. Porque o tio dele... Eu falei que esse moleque não falia nada. E pra nós explicar que não era verdade aquilo, entendeu? Cara, foi muito constrangedor. Porque daí o tio dele foi embora, mano, do churrasco. O cara não acreditava que era mentira. Já tinha tomado um pouquinho, né? Daí o primeiro bolo... Fica aí dando bolo pra... Mano, ele falou palavra que eu não vou falar aqui agora, porque é muito pesado. Mas foi bem... A brincadeira saiu muito errada, mano. Teve uma galera que não acreditou. Por isso que o Douglas não aparecia com nenhuma mulher em casa. É aí que esse negão... É bem suado, negão. Foi bem diferente a palavra na hora. Mas enfim, né, cara. E a mãe dele morrendo na risada, mas não tivemos como contornar. O tio dele foi embora, mano. Ficou putaço, velho. Ficou putaço, sabe? E os outros falaram... Não, eu sempre entendi você. Mas ele não acreditava. Mas você, Douglas Pessoa, você, pô, desde pequena... Cara, foi bem... Foi bem legal, foi bem legal. Mas voltando, você... Aí começou, fez essa Copa... É. Aí quando eu saí da Copa... Ó, um dos meus sonhos era um dia fazer uma apresentação com o Marco Zeno. Porque o Marco Zeno, eu assisti ele no Mor da Caneca. E aí, tipo, eu falei... Cara, um dia eu quero só subir no palco com esse cara. E aí o que aconteceu, mano? É... Ele chegou um dia, eu tava sentado numa mesa assim. Eu tava ainda na Copa ainda. Ele falou bem assim... Sei que eu... Na época eu me apresentava ainda como Anderson Silva, que é meu nome de batismo. Eu falei, se você é Anderson Silva... Eu falei, aham. Só que eu já tava paralisado por dentro, né? Ressecado. Porque eu tava de frente pra um cara que eu, putz... Idealizei durante tantas vezes, entendeu? Fazia alguma coisa com esse cara, subia no palco com esse cara. E esse cara tava conversando comigo e já sabia meu nome já. Eu tava ressecado por dentro, entendeu, cara? E aí ele falou bem assim... Olha, eu tenho um projeto assim, assim, assim... Que é o Stand Up Express. Eu queria chamar você. A gente falou, ah, fulano, fulano, fulano. Você não quer participar, não? Aí eu falei, aham. Mas assim, mantive pleno aqui. Mas por dentro eu tava dando um pulo de alegria, entendeu? Sim. E aí eu fui... A minha transição da Copa... Porque assim, ó... No Stand Up tem o Open Mic, a pessoa que inicia. Aí você, depois de Open Mic, você passa a ser canja, entendeu? O canja é o cara que vai, começa a fazer 10 minutinhos e coisa e tal. Ô, vem cá. Dá uma canja. O canja é o que abre show também? É. Abre um showzinho. Aí depois passa a ser convidado, entendeu? E depois de convidado, aí comediante, né? E aí eu tive... Nossa, eu não sabia que tinha todas essas etapas. É, tem todas as etapas e costuma ser bem demorado. Aí o que que acontece? Eu era Open Mic. E aí eu saí da Copa, entendeu? E aí o Emerson Ceará... Eu tinha visto ele, eu acho, nos dois shows, mais ou menos. E aí o Emerson Ceará me convidou pra fazer um Open Mic lá no armazém do Alemão. Cinco minutinhos, beleza. Aí fui... Falei bem assim... Cara, na época todo mundo se pelava de fazer no armazém do Alemão. Porque se você não fosse bem lá, tua carreira tava no lixo, entendeu? O Maga comentou isso. E aí, tá. E aí eu falei bem assim... Não, vou. E aí eu fui pra fazer esse Open Mic lá. Fiz esse Open Mic lá de cinco minutos. O Ceará veio, deu um tapa nas costas e falou bem assim... Quer fazer como convidado? Eu falei... Aham. Aí ele falou bem assim... E de vir por dentro? Tem vinte minutos bons? Eu falei... Tem. Que bosta nenhuma. A Lene tá descobrindo agora. Aí ele falou bem assim... Então, beleza. Então, você entende que eu saí de Open Mic através do Ceará, de Open Mic. Pulei o canjo e já fui direto pra convidado, entendeu? Já pulou metade. Então, da próxima vez que eu for subir no armazém do Alemão, foi como convidado. E cara, isso me deu uma força gigantesca, entendeu? Porque ser reconhecido por um cara igual o Emerson Ceará, que tem um peso muito forte. E se o Emerson Ceará convidou é porque ele tinha uma certeza que aquilo ia dar certo. Porque ele não ia arriscar o palco dele, não é assim, entendeu? E aí eu já tive essa transição já. Tipo, alguns criticam, outros falam que é puxa saco, outros falam que é panelinha. Cada um... A realidade é que desde quando eu entrei, eu nunca mais saí, entendeu? Então, tipo assim, se é puxa saco, se é por panelinha, você consegue uma vez ir fazer. Agora, se você mantém durante agora três anos... Exatamente. Exatamente. Não é mesmo assim? Quando você tem que ir, é fácil você entrar. Entendeu? É fácil você entrar, mas você manter... Manter... Manter é muito complicado. E, inclusive, daí, tipo, teve algumas vezes que, por exemplo, ele pegou e me convidou pra ir fazer em Porto Alegre. Porque a maioria das pessoas vê a parte final, que é quando você começa a colher os frutos. Mas não sabe como é que é a caminhada até lá. Então, teve uma vez que ele falou assim, você quer fazer comigo lá no Pua Comedy? E ninguém de Curitiba tinha feito um Pua Comedy. Ele ia ser o primeiro comediante e eu o segundo a fazer junto com ele, abrindo o show dele, né? Aí eu falei assim, quero. Aí, isso aqui em Curitiba. Ele falou, beleza, então a gente se encontra lá. Vai fazer sete minutos. É 750 quilômetros daqui até Porto Alegre. E foi isso? A ajuda que ele me deu foi essa. Quer ir? Quero. Beleza, então a gente se encontra lá. É, tu faz corpo mole. Se vira pra chegar. Você acredita que ele já ofereceu isso pra outras pessoas em algum momento e o cara nem capava? Não, tipo, aí o que eu fiz? É, coloquei quatro estranhos dentro do meu carro. Desses quatro estranhos, tinha uma véia que mijava todo o pôr de gasolina, que daí eu ofereci Blabla Car, que é um aplicativo que tem. Coloquei quatro estranhos dentro do meu carro, batendo daqui. Cara, eu saí daqui de Curitiba, cinco horas da manhã. Eu peguei chuva do primeiro pedágio até Porto Alegre. Eu rodava, tipo, a 90, 80, porque não dava. Uma véia lazarenta fumando, cara. Ela não fumava dentro do carro, mas ela... Fumava fora. Todo o pôr de gasolina, ela falava que queria mijar, mas não queria mijar bosta, não. Só queria fumar e entrava com aquele mormaço, o cigarro, pra dentro do carro, sabe, cara? E eu querendo destruir a vida dela, querendo bater, rodar na pista pra matar aquela lazarenta. Eu falei, numa dessa nós sobrevivemos, mas ela morre, entendeu, cara? E não é tão difícil, acho que pra uma idosa morrer. Aí, cheguei lá, com dor, tinha um futebol marcado, mano. Tipo, pra, sei lá, sete e pouco, eu cheguei lá cinco horas da tarde. Doze horas de viagem daqui até lá, dessa primeira vez. E aí, cheguei lá com um calombo nas costas, com um torcicolo, caramba, quatro, sabe? Aí, falei, mas eu vou jogar. Cheguei lá, o Gil Lisboa, que é quem comanda, comandava a cena lá na época, lá falou bem assim, você joga na onde? Eu falei, não, eu jogo de boa na zaga aqui. Cara, às vezes, você ter força de vontade é tão bom, porque eu sei, cara, eu já joguei bem pra caramba, hoje eu tô gordinho, eu já não corro mais. Mas eu bato bem pra caramba com as duas pernas. Eu terminei como, eu comecei como zagueiro. Acho que os dois primeiros chutes que eu dei, eu acertei uma canhota no ângulo do goleiro. Falei, não, vai pra lateral, dá lateral por ele. Eu comecei como zagueiro, terminei como atacante, jogando aqui, sabe? Hoje, 800 quilômetros. Né? E depois de todo esse trajeto. Aí fui fazer o Poa Comedy e depois fui fazer o Boteco Comedy que fica em Canoas. Dessa primeira vez até hoje, eu acho que eu já fui mais de 20 vezes pra Porto Alegre. Então, tem uma galerinha do Submundo que fala assim, ah, só foi porque é puxa saco, só que eu fui, beleza. Então, beleza. Vamos supor que eles estejam certos que foi da primeira vez. Só que eu voltei mais 19 vezes, com IBIS pagado, com passagem pagada. E aí, é puxa saco também? E aí, como é que fica isso aí? Por que que eles não vão e eu vou? Porque eu mantenho o meu trabalho, porque eu faço o meu trabalho sério, entendeu? Então, eu amo o que eu faço. Eu jamais vou desmerecer o meu ganha-pão. Eu dou muito valor pra isso. Eu não sacaneio com ninguém. Eu não tomo bar de amiguinho. Eu não atravesso o negócio de amiguinho. Eu sei o meu valor, entendeu? Eu não faço o valor mais baixo porque o outro... Eu não pilantreio com ninguém, cara, entendeu? Isso é a minha qualidade, porque eu estudo pra caramba. Porque a maioria das pessoas acha que fazer stand-up é aquele cara que é legalzinho ali na roda dos amigos. Ele vai subir lá, ele vai fazer. E, meu irmão, tu tá muito enganado. Se você pensa que comédia é isso, desista da tua vida. Vai fazer alguma outra coisa que realmente você consiga se encaixar. Porque stand-up não é isso. Você tem que estudar... Pra você ter 10 minutos de texto bom que funcione em cima do palco é muito complicado, porque, cara, é um cérebro se conectando com 50, 100, mil pessoas ao mesmo tempo. E esse cérebro, que é o ponto de referência ali, ele tem que fazer todos os outros cérebros dar risada ao mesmo tempo. Eu que fiz teatro, sei que no drama, na ação, coitado, você não precisa da reação da galera. Mas o stand-up, o feedback, ele é instantâneo. Se a galera riu, funcionou. Se a galera não riu, não funcionou. E simples assim, vai chorar a imposição fetal na tua casa porque é o que tem, entendeu? Então, cara, é um trabalho muito difícil, cara, pra fazer. Cara, fizeram piadinha, porque na minha primeira apresentação lá no boteco, eu postei uma foto com a logo do boteco, segurando a logo do boteco. Aí a galera da Deep Web da Comédia pegou a logo, fez um prato de canja, entendeu? Que é o termo que a gente usa. Olha lá, open mic dando canja em Porto Alegre. Nossa, mano, eu fiquei assim, sabe? Falei, beleza, beleza, entendeu? E aí, só que assim, cara, eu costumo falar que nós é pico, o resto é cura. Aí, de lá pra cá, meu irmão, não tem como segurar, entendeu? Cara, a gente que trabalha certo, que faz isso por amor, entendeu? Ou que descobre essa arte, entendeu? É, Amanda, o Felipe do Boteco Comédia, cara, em qualquer lugar que eu vou, mano, eu tenho uma, eu tenho, não vou te dizer uma facilidade, é a simplicidade com que você entra nos locais que determina se você vai continuar lá ou não, entendeu, cara? E eu tenho 100% de certeza que aonde eu vou, a pessoa, às vezes, por uma identificação ou outra, pode até, às vezes, não ir muito com o meu estilo, mas ela acaba gostando de mim pela simplicidade, entendeu? Pela forma de falar, pelo jeito de lidar com a situação, porque, cara, eu não me permito toda hora que alguém pergunta, ele já sabe o que eu vou responder, mas todas as vezes eles perguntam pra mim, eu falo, eu tô incrível, cara, eu tô feio, eu tô muito foda, por quê? Hoje, todo dia que eu saio da minha casa pra ir trabalhar, ah, eu tô indo pra trabalhar fazer o que eu amo, entendeu? Sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém, sem, sabe, eu saio pra ir fazer o que eu amo, eu sei da onde eu vim, eu sei a dificuldade que foi pra chegar até aqui, então por que que eu vou me permitir passar um dia triste, sendo que eu sei que quando eu sair da minha casa vai ser pra fazer o que eu amo, cara. Cara, é a melhor coisa do mundo, antigamente eu saía pra trabalhar em obra, eu ficava puto porque não tinha comida, não tinha cachaça pra beber, hoje eu saio, faço meu show, encho a minha cara, eu volto em casa, não tô satisfeito com esse casal, vai lá, tá, vai dormir, vai dormir, vai dormir, e aí eu vou dormir, e ficou, sabe? Cara, é só alegria, mano, tipo, porque quando você faz o bem sem olhar a quem, foda-se o que os outros vão fazer, foda-se o que vai vir, cara, do outro lado, se a pessoa, eu escutei isso de um brother meu algum tempo atrás, e eu acho que tem mais ou menos uns seis meses assim, que eu comecei a pegar essa rotina de todo dia eu agradecer a Deus, todo dia eu agradecer a Deus, e eu, todo dia eu oro pelas pessoas que não gostam de mim, que Deus dê muita força, muita saúde, muita, sabe, força de vontade, pra que eles consigam entender o porquê que eu sou tão feliz, entendeu? O porquê que eu consigo alcançar meus objetivos, entendeu? Eu rezo muito pra eles, que eles fiquem bem, que eles tenham vida longa, não só pra eles acompanharem meu sucesso, mas que eles também encontrem esse sucesso, na vida deles, na profissão deles, entendeu? Porque é muito bom, porque, cara, é muito fácil você criticar alguém que às vezes é infeliz, entendeu? Porque a pessoa já tá ali, já tá naquela merda, entendeu? Às vezes as coisas dando errado, e aí tudo ele quer criticar, tudo ele quer colocar o dedinho dele, né? Então eu torço pra que essa pessoa, pra que ela também encontre a felicidade, pra ela ver que você não precisa desejar que ninguém caia, pra que você seja feliz, entendeu, cara? E eu fico todo dia muito honrado de, cara, todo bar que eu vou, se eu não voltar com pelo menos uma amizade, pra dentro da minha casa, eu fico muito chateado, eu acho que é um dia que não foi muito produtivo, entendeu? Então é toda apresentação que eu vou, só que assim, é uma amizade que eu acredito que é uma amizade verdadeira, não é aquela amizade que eu posso te dizer assim, que, ah, vem aqui, vamos tirar uma foto, querer usar a minha persona no palco pra ganhar, não, é o Anderson, porque daí tem o Anderson pessoa jurídica, o Anderson pessoa física, porque quando o cara gosta só da pessoa jurídica, daí ele só tá gostando do meu trabalho, mas quando ele tem um pouquinho de tempo, e a gente começa a trocar uma ideia, que ele começa a me conhecer, cara, eu acho isso maravilhoso, entendeu? Porque daí, ele não se desnumbra com aquilo dali, e ele vai entender o processo até ali, e aí eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo, eu tenho uma dificuldade extremamente grande, de lidar com o dono do bar, porque todos eles viram meus amigos, entendeu? Eu vira a Marzia, tem o Robert Dan de Ponta Grossa, tem o próprio Alemão, o Mano do Quintal Comedy, o Isaac, agora é o que mais tá sofrendo na nossa mão, sabe? O Isaac, ele tem um bar ali em Colombo, e o bar dele virou nosso QG agora, sabe? a gente sai de outro evento, eu falo, Isaac, você tá fazendo todo o menino, a gente tá indo aí pro teu bar, o cara acorda, vai, abre o bar pra gente, a gente fica no bar dele até 6 horas da manhã, o último dia o gerente enlouqueceu, deu a chave na nossa mão, vamos lá pra vocês seguiram, toma essa porra, deixa eu ir embora, cara, foi, tipo, o Isaac assim, tá, tá sendo uma coisa de louco, assim, ele tem segunda e terça de folga, ele tinha, ele achava que ele tinha, segunda e terça de folga, acabou, aí agora ele não tem mais, porque ele é obrigado a abrir o bar, pra gente ficar bebendo, aí os comediantes que vem de fora, de São Paulo, os próprios daqui, que tá fazendo show em algum lugar, vem quando chega aqui, entendeu? Termina o show nas outras casas, e agora o que que tem? Colombo, aí os caras, beleza, vamos embora pra lá, chega lá, o atendimento é incrível, cara, é um cara que é fenomenal, entendeu? E aí a gente fica lá até 6 da manhã, bebendo, e eu aproveito pra levar todo mundo pra lá, que é perto da minha casa, sabe? Agora que eu moro no Santa Cândida, né? Daí eu já levo todo mundo pra lá, de lá eu já saio, eu sou o primeiro a chegar em casa, não tô feliz, não tô feliz, mentira, mentira, aí eu, cara, é isso, entendeu, cara? E a comédia entrou de um jeito assim, na minha vida, hoje, eu não me vejo mais sem fazer stand-up, na época que eu tinha hamburgueria, eu cheguei a me perguntar assim, eu me vejo com 70 anos fritando hambúrguer, eu me vejo com 70 anos sendo artista, eu não me via vendendo hambúrguer com 70 anos, mas eu me via na arte com 70 anos sem problema nenhum, eu não sabia se aquilo ia dar dinheiro, hoje em dia, hoje, 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 eu já consigo pagar a pensão dos meus filhos, que eu acho que é a prioridade pra mim não ser preço, que daí eu consigo continuar até o próximo mês, que eu já consigo pagar minhas continhas, um aluguel, um negócio e tal, eu me estruturei lá fora, coisas que eu não vou comentar, mas tipo, quando eu vendia hamburgueria, eu consegui me estruturar, tudo mais, pra que eu pudesse fazer o que eu amo, isso, até o planejamento, eu acho que me deu uma segurança a mais, me deu um fôlego a mais, entendeu, porque daí eu recebo essa renda todo mês, então a gente consegue ficar um pouco mais estabilizado, entendeu, e não pesar tanto, né, no orçamento, mas eu, eu, cara, eu sou muito grato por ter acreditado em mim, cara, tipo, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri, eu sei o quanto, às vezes, quando você começa a se destacar, você começa a pensar, pô, agora vai ter uma galera, que vai apoiar, que vai te ajudar a crescer, e eu descobri que é extremamente ao contrário, que daí tem assim, tem uns caras que estão no topo, que já chegaram lá, esses caras, é os que mais me ajudaram, é os caras que mais botaram pilha, isso aí na comédia é muito louco, que mais botaram, os caras já estão lá em cima, eles não precisavam, é os que mais botaram pilha, é os que mais injetaram ânimo, às vezes dinheiro, coitado, para eu crescer, a galera que estava no mesmo nível que eu, e abaixo, é os que mais me dava pancada, é os que mais me puxavam, é os que mais me apunhalavam pelas costas, é os que mais desmerecia meu trabalho, é os que mais me deixavam mal, falando que era isso, que a paneleira só é ruim para quem está de fora, para quem está dentro, se você não está na panelinha, há algum problema, isso é o modo de falar, é que existe uma panelinha, existe o certo, e existe o errado, se você anda pelo certo, você vai andar pelo certo, agora se você está... com a galera certa também, com a galera que está evoluindo, agora se você só faz, independente se você tem qualidade ou não, porque às vezes eu fico olhando, os caras têm uma qualidade, os caras têm um texto bom, mas só faz, merda, o babar do amigo, você está fazendo produção aqui, às vezes o dom do bar, ele é leigo, e ele não entende, você está fazendo a produção aqui, aí o cara liga lá no bar, onde você está produzindo, e fala assim, você já está tendo show de stand-up, você não quer levar fulano aí não? e aí o dom do bar às vezes não entende, acha que é tudo, que todo mundo é amigo, e fala, não, beleza, vamos conversar com isso, aí o cara vai lá e toma teu bar, entendeu? Porque não é que nem na música, entendeu? Que todo mundo pode fazer, no stand-up não, se eu estou produzindo nesse bar, é só eu que produzo ali naquele bar ali, você não pode geralmente, nem colocar um bar próximo àquele bar, que já está tendo comédia, entendeu? É justamente para ser isso. Uma questão ética, para dar para todo mundo. E aí, cara, os caras colocam bar do lado, os caras colocam no mesmo dia de graça, entendeu, mano? É, é umas paradas bem, inclusive eu queria, depois eu vou dar o nome, eu quero que você chame esses caras aqui, para a gente mandar mensagem para eles, entendeu, fazendo as perguntas, como é que é viver desse jeito, entendeu? Porque eu gostaria, porque para a gente... Será que vai vir aqui agora? Todo próximo comediante, será que eu vou... Porque para a gente, porque para a gente, é muito difícil que eles não respondem, a gente tenta conversar de uma forma amigual, para ver o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas eles geralmente não dão muita bola, mas eu queria que esses caras fossem num podcast, que não fossem do submundo, porque lá, eles se entendem, porque todo mundo faz a mesma cagada, entendeu? Então é fácil para eles se entenderem, eu queria que eles saíssem, é, um pouco daquele lugar de conforto, onde o cara só vai perguntar, aquilo que convém a ele, entendeu? E responder essa pergunta, realmente de todo mundo, aonde, para a gente tentar entender, cara, como é que é, ligar no bar, que o teu amigo está fazendo o show, mentir, falar que é amigo, entender, e falar bem assim, e tentar vender um show para o dono do bar, como é que é? Como é que tu dorme a noite? Como é que é essa parada? Entendeu? É só pelo dinheiro mesmo, não tem uma honra, não tem um respeito pelo trabalho do outro, porque às vezes é assim, você vai lá, você faz um, dois, três, quatro, cinco shows, e geralmente é muito difícil esse início, aí você consegue, começa a montar um público, aí o cara vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você cobra mil, e o dono do bar está pagando mil, 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 pagando não, porque o público já se paga, então o dono do bar não tem que pagar nada, porque as entradas já pagam o cachê, que é aquele que ele combinou, se não der os mil reais, aí o dono do bar paga a diferença, mas isso quase nunca acontece, o público que vai, é tipo, geralmente consegue cobrir sobra, entendeu? Aí o que que acontece? O dono do bar está começando a ver que era um dia, que geralmente o dono do bar, era um dia que ele não tem rotatividade, entendeu? Para ele levar um público diferente para o bar dele, então ele dá uma terça-feira, uma quarta-feira, um dia que geralmente é mais ruim para ele, aí o que que acontece? Em quatro, cinco apresentações, você está começando a formar um público ali, aí você está cobrando mil, aí essa galera chega lá e fala, vê se eu faço por quatrocentos, o dono do bar, ah, mas é show de stand-up, pô, deve ser a mesma coisa, e eles são tudo amigos, pô, se ele está por quatrocentos, aí eu vou fazer melhor, uma semana, fulano faz, outra semana, outro fulano faz, para você eu pago mil, para você eu pago quatrocentos, só que em algum momento, às vezes o dono do bar, ele começa a pensar mais na grana, e ele fica só com o de quatrocentos, com um show horrível, que às vezes coloca, cara, um ou dois que tem um pouco mais de presença, que tem um pouco mais de tempo de palco, o restante é só a galera que está começando, 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 entendeu? Enche o bar de gente que está começando, não tem consumação, a galera vai e não toma uma água para ajudar o dono do bar, e aí ó, aí o dono do bar vem de novo, ou o Anderson, pô, vamos continuar lá, não, vai para a merda, fica com o cara, se vira, continua lá, os quatrocentos, então rola muito, eu queria muito ver um cara desse aqui, respondendo, eu ia ficar ali no chat ali, ah, não, eu nunca fiz isso, e o bar fulano de tal, e o meu bar lá, e o fulano, sabe, eu ia mandar no mínimo aí uns dez bar, para ver qual que é, então, a gente já pode, assim, o que que eu vi, eu acompanho comédia, consumo comédia, muito tempo, cara, e uma coisa que eu vi nítido, que no começo, o Rafinha fala muito disso, o Rafinha fala, eu fui muito competitivo, que é esse perfil, tanto que eu sei ali, porque em São Paulo, eu morava em São Paulo, eu conhecia alguns humoristas lá, circulava com uma galera também do humor, e a galera comentava, que o Rafinha era muito individualista, muito focado, isso ele mesmo já falou, cansa de falar no podcast dele, mas que para ele foi um puta erro, aí veio lá o Tiago Ventura, lá, fez o Quatro Amigos, não sei o que, e a galera começou a se ajudar, sim, todo mundo cresceu, todo mundo cresceu, todo mundo ficou bem, sim, e o cara que se sujeita, porque se eu sou, eu me proponho a ser humorista, eu vou entrar nessa, nessa frequência, de grupo, de se ajudar, de vamos todo mundo junto, ganhar todo mundo, tem espaço para todo mundo, comédia, porque o cara que estuda comédia, ele sabe o quanto tempo o stand-up está nos Estados Unidos, por exemplo, está 100 anos lá, aqui é novinho, veio a partir aí, tem uns 20 anos, os Estados Unidos estão em torno de 70, 80 anos, 70, 80 anos, e tem humorista para dar com pau, nossa senhora, e a maioria nem sabe que Jim Carrey, o Adam Sandler, o Chris Rock, era um humorista stand-up, o Ed Murphy, inclusive o Chris Rock faz até hoje, faz até hoje, esses dias parece que o Adam Sandler tentou fazer um, mas também foi meio flopô, aí, a galera vê, que todo mundo se ajuda, na gringa, todo mundo se ajuda, aqui cresceu o stand-up, a partir do momento que todo mundo se ajudou, e o cara entra, entra na, começa no stand-up sabendo disso, porque o cara tem que consumir para estudar, e o cara vai, entra nessa vibe, cara, de ficar atropelando os outros, quanto tempo ele acha que ele vai, ele vai ganhar 400 reais ali, mas vai durar 5 minutos a carreira do cara, não vai durar, bicho, isso é óbvio que não vai durar, eu fico, eu fico vendo assim, então você que faz isso, animal, não faça, brother, o mercado, cara, é, tá se abrindo, agora, nesse momento que a gente tá passando, tem muito dono de bar, querendo se andar, porque é, algo que a gente não via antes da pandemia, só que essa galera, pela questão do, é, cara, não é, não é colocando que, isso é melhor que isso aqui, mas é que, por exemplo, se você vai numa rua, uma rua movimentada, que tem, sei lá, vamos por 20 bar, desse 20 bar, é, quais são as atrações que vai ter nesse bar? pagode, é, sertanejo, pop rock, rock, axé, música, música ao vivo, então, se tem 20 bar naquela rua, as 20 atrações daqueles barzinhos, se ele tiver uma atração artística, vai ser em cima de música, o porquê que o stand-up é mais caro? Porque o stand-up é o diferencial, é, exatamente, se todo mundo vende pizza naquela rua, e um cara faz uma pizza com borda, e ele coloca uma batata frita gigante, um cone de batata, o diferencial dele vai ser aquilo dali, porque todo mundo vende pizza, só que ele fez uma pizza, e essa pizza tem um cone de batata frita com queijo, entendeu? E aí todo mundo ali vai, então o stand-up, por que que é mais caro? Por conta disso, entendeu, cara? e aí os cara vai lá e tipo, pô, tem um preço, não vou dizer que é um preço tabelado, mas a gente tem mais ou menos uma margem, de como fechar um show, de como fazer uma produção, e os cara vai lá e joga lá no submundo, entendeu? E tipo, só que daí se você acha, cara, tem gente que faz isso há quatro anos, mano, e a gente não sabe até onde isso vai dar, porque a gente já conversou, a gente já tentou ter um diálogo aberto, a gente já sabe, mas não, é foda, porque assim, ele pega daí, ele pega, o mês tem 30 dias, ele fecha 30 show a 300 reais, ele ganha uma graninha. Ele tá cobrando o cachê de músico, quantos músicos tem aqui em Curitiba? Pois é. De bar? Deve ter, eu vou chutar, uns 500. Quantos humoristas bons tem aqui em Curitiba? Não tem 20, não tem 20, não tem 20. É oferta de barra aí, não tem 20, então não dá. E agora, meu filho, como aqui começou, cara, eu nunca, e cara, são N fatores, e todo lugar, o que é mais prejudicial ao estendar para a comédia, é um outro lado, que é o seguinte, quando leva a um show desse, tem outro fator que ainda, fora o dono do bar, a consuma. Quem vai assistir a stand-up, e assiste um show de baixa qualidade, que não tem um som bom, que não tem uma luz boa, que não tem uma acústica boa, o que que acontece? Isso não é estrelismo, é você ter qualidade no teu trabalho, é oferecer qualidade para as pessoas que vão assistir, porque quando uma pessoa escuta um stand-up, com a caixa de som zoada, sem luz, tudo a jogada a esmo, a pessoa vai falar, se é isso aí que é stand-up, eu não vou mais assistir, eu não vou, aquela pessoa que foi pela primeira vez assistir stand-up, aí tem dois, três caras bons, e tem dez iniciantes, é cansativo para essa pessoa, a experiência dessa pessoa, não vai ser bacana, a pessoa vai olhar, e ela vai fazer uma somatória, ela não vai falar bem nunca do stand-up, ela vai falar bem assim, para que que eu vou aqui, pagar vinte, vinte e cinco reais, para assistir isso aí, sendo que eu assisto no YouTube de graça, dos melhores, eu não vou pagar mais para ir em bar, para assistir stand-up, e aí fica muito, o cara não sabe, tem toda uma experiência, pois é cara, e aí acaba, é queimando muito, entendeu, e tem lugares que essas pessoas passam, fazendo stand-up, passam, sei lá, quatro, cinco meses, você cai no esquecimento, e acaba, está ali naquela rua, passa lá no bar, fala assim, ô meu amigo, e tal, já teve stand-up aqui no seu bar, o dono do bar olha para a tua cara, e fala, eu nunca mais quero ter, stand-up na minha casa, isso aí, a Maga falou, o Thiago falou, nunca mais quero ter stand-up aqui, porque a experiência com o cara, foi péssima, foi horrível, porque pegou o cara, que cobrava, a minxaria da minxaria da minxaria, sem som, de qualidade, sem luz, sem nada, e só foi lá, pegou, botou os trezentão dele no bolso, e foi embora, entendeu, cara, e cara, isso é extremamente prejudiciado, entendeu, que zoar, a maioria dos bar que a gente pega para fazer produção, a gente fica um bom tempo, entendeu, o cara na casa, fazendo produção, porque o cara vai lá, tem tanto bar, tem tanto bar, mano, já teve show do cara fazer, tem o Itibar, na Itupava, o cara fez um show, a 150 metros, na terça-feira, no mesmo horário de graça, e quando terminou o show, dele, ele ainda foi lá para o Itibar, ah mano, ele ainda foi lá para o Itibar, tipo, no mesmo dia, de graça, a 150 metros, terminou o show, talvez seja 200, 300, mas não importa, no mesmo dia, na mesma rua, do lado, terminou o show, ele ainda foi lá ainda, cortesia para entrar no Itibar ainda, nossa, que foda, sabe, é, é, aí o Marcos Zane, é um, um cavaleiro, ele falou assim, é, some daqui agora, pelo amor de Deus, se não, não é, vai, 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 cara, é umas coisas assim, aí fala, porra, eu não tenho oportunidade, como é que tu tem oportunidade, Não vai ter nunca, não vai ter nunca, tu fazia cagada, 10 anos, e aí, eu respeito, esse cara, inclusive, a gente se segue no Instagram, mano, porque pediu para me seguir, ele, ah, foda-se, respeita esse cara como homem, como ser humano, como um pai de família, ou como, enfim, a pessoa dentro da sociedade, mas acho, nojento a forma que ele é como profissional, como, como ser humano, eu sempre vou respeitar, em qualquer situação, como ser humano, agora, como trabalhador, como profissional, é nojento, o que fazem, entendeu, cara, ele, ele não pensa que, não é só o, o nome dele, não é só a carreira dele, que ele está fazendo uma grande merda, porque é um cara que tem qualidade, não é um cara ruim em cima do palco, não é um cara que, o cara tem piada boa, o cara tem um conteúdo bom, o cara chama atenção, só faz, só que, só tem esse problema, que só pensa no bolso dele, só faz cagada, tá na profissional errada, cara, porque você está pensando só nele, devia ser ator, por exemplo, que é mais individual, mais individual, você conta ali com o teu empresário, tudo ok aí, Lola? Quanto tempo temos? Uma hora? Pô, esse papo está bom pra caralho, cara, você vai ter que ser igual a Maga, cara, porque a Maga, eu já fiz o convite da parte 2, eu gravei um de 3 horas, semana passada, meu Deus do céu, eu não aguento não, bêbado, me mandaram uma caipirinha, cara, era um balde de caipirinha, é dessa, ó, vou fazer propaganda aqui, porque daí quem sabe, posso fazer? Claro, quem sabe eles mandam aqui pra vocês, galera, caipirinha, aqui ó, fala aqui, fala aqui, fica bem de frente, vou lembrar o seu nome agora, mas eu sou apaixonado por você, pelo teu trabalho, caipirinha goiana, lá do bairro Sítio Cercado, cara, você de Curitiba, que já tomou caipirinha, esqueça, esqueça, o conceito de uma caipirinha boa, primeiro prove caipirinha goiana, depois que você provar essa caipirinha goiana, aí você vai saber o que é uma caipirinha de verdade, cara, é a melhor caipirinha que já tomou na minha vida, mano, eles mandam e ela ainda chega geladinha pra você, eles preparam lá e mandam pra você, eu não tenho, sei lá, deixa eu ver, ó, com licença aqui, a altura do balde da caipirinha, é isso aqui, e é isso aqui de circunferência, aí vem um picolé no meio, que é pra manter, os caras são muito focos, e aí você realmente pega o balde e vai ver mesmo, entendeu, você pode colocar 4 ou 5 canudos, né, pra galera que tá ali, ou pode colocar em copinhos menor, só que vem isso aqui, é dessa altura mais ou menos, e isso aqui de circunferência, cara, eu fiquei muito louco, mano, Zé, pensa numa entrevista que rendeu 3 horas, eu não quero sair daqui, na quarta hora ele ligou pra mulher, eu não quero toda a bosta, eu nem gosto de pessoas brancas, mentira, imagina, faz o quarto e pronto, faz o quarto e pronto, faz o quarto e pronto, ai meu Deus do céu, não, a gente tem pano pra manga, como eu gravo muito, cara, é difícil, eu quero pegar o ritmo de aguentar mais que 1 hora e 15, 1 hora e 20, não, mas tá certo, é, ainda não tenho ainda volume, deixa eu, quem sabe eu ter mais, e às vezes ainda tá queimando material, né, é bom que faça outros, entendeu, porque é natural, cara, você vê o próprio flow, o próprio flow já tá rodando a galera, por exemplo, o que que é legal fazer na próxima, o flow passa, vai lá, o Cauê Moura vai uma vez, vai a segunda vez, daqui a pouco eu não vejo o Cauê Moura sozinho, o Cauê Moura vem com o Lucas do Nutilismo, ele já começa a fazer os casadinhos, sim, aham, então, por exemplo, já dá pra fazer o próximo, você é a Maga, que vai se relacionar pra caralho, não sei o que, cara, eu sou apaixonado por essa pessoa, a gente é colega de trabalho, acho que há uns 2 anos mais ou menos, e a gente se completa, entendeu, a gente é o policial bom, o policial ruim, sabe, cara, ela acha que é o policial ruim, ela é o policial ruim, cara, a Maga, a gente, a gente fez um bolão, quem que vai ser a primeira, da nossa turma que tá em ascensão, quem que vai ser o primeiro a ser processado, a Maga ganhou em disparado, a Maga ganhou em disparado, a Maga, ela tem um pensamento muito rápido, e ela é muito ligeira, e aí, às vezes no palco, ela tava falando, não sei o que, cara, e a pessoa, cara, teve um dia que ela falou um negócio pra um cara lá, em Colombo lá, que eu falei, pelo amor, eu falei, é pesado pra mim, cara, isso, e eu desci do palco, falei, cara, me perdoe, ela tá, ela não sabe o que ela tá falando, mas não leve isso pro lado pessoal, ela é comediante, tá brincando, entendeu, mas, cara, a Maga manda umas assim, às vezes, assim, no público, assim, inclusive, quando ela chegou em São Paulo, o Rogério Morgado falou assim, se você falar isso aqui, você vai apanhar em cima do palco, então, porque, assim, a pessoa, às vezes, tá atrapalhando, faz alguma coisa, e ela não tem aquele, ou galera da quarta série B, dá uma segurada, ela já olha pra pessoa, e ela intimida, entendeu, e é, pras outras pessoas, é muito legal, só que pra pessoa, em si, ela é muito agressiva, e vem de uma mulher bonita, e aí, quando o cara toma aquela pancada, o cara fala, e aí, cara, e agora, o que que eu faço, que não tá esperando, entendeu, mano, e a gente fez um bolão, aonde a gente tem certeza absoluta, que a Maga vai ser a primeira pessoa, a ser processada da nossa turma, por essa agressão, não é uma agressão inválida, mas ela é uma agressão, meio pesada, assim, ela falou que ela é, sutil, é, sutil, ela mandou o cara, enfiar o microfone naquele lugar, lá no negócio, lá, tipo, e o cara nem tinha falado nada, mano, nem era o cara, que tinha atrapalhado, entendeu, era um cara, que tava um pouco mais feliz, e aí, falou, aqui a gente tem um ex-presidiário, um advogado, um comedor de cabrito, não sei o que lá, não sei o que lá, daí ele foi brincar, entendeu, aí, eu não sei o que que ela, entendeu, acho que é errado, eu falei assim, ah, então pega e enfia o microfone naquele lugar, só que assim, nos agradecimentos, a gente agradecendo a galera que tava na casa, que tinha, sabe, não tinha mais porquê, era só tipo falar assim, galera, Deus abençoe vocês, aí ela falou assim, não, acho que é um momento bacana, mandar o cara enfiar o microfone naquele lugar, você não quer subir aqui em cima do palco, não, tipo, cara, foi, sério, eu desci do palco, falei, cara, me perdoa, não é isso que a gente é, tá, entendeu, pelo amor de Deus, sério, cara, ela é incrível, ela é incrível, ontem foi um dia muito feliz pra ela, nossa, cara, tem coisa melhor do que você ficar feliz com a felicidade dos outros, entendeu, cara, ela postou lá um negócio chorando, eu falei, eu nem sei o que que é, mas parabéns, amiga, é, pô, sucesso. Ele tava comentando comigo hoje, inclusive, falou que ela mudou o nome. Mari Lopes, agora, por quê? Porque, segundo umas pessoas que é, mexe com, tarologia, Maga Lopes tem a ver com magia, que eu não sei o que lá, e ela foi, mudou pra Mari Lopes, eu acho uma bosta isso, entendeu? Pô, já pegou Maga, eu acho muito, inclusive, eu nem falei isso ontem pra ela, mas a amiga, quando você assistia, tinha uma merda, Mari Lopes, entendeu, continuou com Maga Lopes, mas se você optar por Mari Lopes, assim como eu saí de Anderson Silva pra Anderson Furlan, eu também vou te apoiar. Mari Lopes também é incrível, eu já mudei de ideia, entendeu? Porque o que importa não é o nome, o que importa é você e você é foda, entendeu? Mas ela mudou por conta disso aí, por conta dessa parada de numerologia, alguma coisa assim. cara, Furlan, deixa eu tentar, eu tava fazendo um show com o Emerson Ceará, em, numa cidade de Santa Catarina, e o Emerson Ceará começou a me buzinar, e eu falei, Anderson Silva é ruim, porque daí quando você, muda agora enquanto você ainda não tá conhecido, porque depois que você ficar conhecido, vai ser péssimo, porque daí já tem o Anderson Silva, o lutador, e aí toda vez que alguém for te procurar, vai achar ele, bbb, bbb, e aí eu fiquei pensando, a gente pensou um monte de nome, eu, o Ceará, a Fabrícia, que é a mulher do Ceará, o Marco Zene, a Paula, ex-mulher do Marco Zene na época, e aí, de repente eu cheguei em Furlan, Furlan por quê? Quando eu morava em Gramado, no Rio Grande do Sul, um pouco antes o Furlan, o Diego Furlan, o cara que foi eleito o melhor jogador da Copa, tinha jogado no Internacional, coisa e tal, ppp, e aí eu sempre gostei da fonética do Furlan, entendeu? E aí eu cheguei lá com esse nome, falei, galera, será que Furlan se encaixa? Pô, Furlan, não, Furlan, aí eu já mudei, entendeu? Pra Anderson Furlan, e deu muito certo, deu muito certo, é bem diferente, entendeu? Eu vou te falar, eu sou uma merda pra decorar nome, o nome é assim, o cara chega aqui pra gravar comigo, eu paguei um bico com o Fábio, aí foi culpa dele, um minuto antes, na hora que ligou a câmera, ele falou, teu nome é Paulo, né? Aí eu falei, não, Daniel, aí eu fiquei com o Paulo na cabeça, eu tô com o Paulo aqui, puta, foi horrível, mas geralmente eu esqueci, o sobrenome eu esqueço, eu não esqueço, e o teu eu não esqueci, cara, desde o show eu não esqueci, é Furlan, daí é uma coisa que gruda bem, e aí ficou isso aí, cara, e aí ontem ela recebeu, sabe, uma notícia assim, que essa transição que eu pulei, entendeu? Pô, eles passaram um bom tempo, tá com um passo a passo aqui, entendeu? E aí ontem meio que chegou essa notícia de, a gente acha que é o momento de vocês agora sair desse momento aqui e passar, e aí ela tava muito feliz, cara, porque, é por isso que eu falo, entendeu? Pra cada pessoa, o processo é diferente, às vezes pra mim foi um pouco diferente do dela, e o dela chegou agora, mas, cara, chega com muita qualidade, a Maga, ela era de longe, de longe, quando ela iniciou, porque tinha, acho que umas 3, 4 meninas, ninguém falava em Maga, quando a gente falava em show, vamos fazer um show, quem são as meninas que tem em Curitiba? Tem fulano, a Maga era a última opção, a gente só chamava a Maga, se não tivesse nenhuma outra opção, pra gente fazer, era, na moral, não é mentira, não, não era Coringa não, era tipo, era o goleiro, tipo, é o cara que não jogava bem, entendeu? Aí você começava a escolher todo mundo, só, vem Maga, caralho, sobrou a Maga pro meu time, era tipo isso, só que, vamos deixar uma coisa documentada aqui, tem talento e trabalho, e o trabalho ganha do talento, quando o talento não trabalha, entendeu? Exatamente. Então, a Maga, ela trabalha pra caramba, então, eu e a Maga, a gente vem de uma linha que a gente tem, sei lá, talvez 10% de talento, e 90% de muito trabalho, entendeu? Eu conheço caras talentosos, entendeu? Aqui em Curitiba, que não faz a metade do que a gente faz, não fatura a metade do que a gente fatura, porque acha que só o talento, o mundo tá cheio de gênero emprestado, e cheio de gente que trabalha, que empreende, que vai lá, que arrisca e ganha, entendeu, cara? E a gente trabalha todo santo dia, a gente faz produção aqui, a gente faz produção na Lapa, em Araucara, em Colômbia, em tudo quanto é lugar, bonitinho, tudo bem, sabe? Quem a gente leva, a gente, cara, é tudo muito bem, detalhado, tudo muito bem trabalhado, e aí não tem como dar errado, entendeu, cara? E quando alguma coisa sai fora do contexto, a gente, graças a Deus, tem um nome que nos permite ter costa pra apanhar um pouquinho e falar, não, calma, talvez só foi um erro, e a gente vai consertar isso aí, pronto. Então, tipo, hoje em dia, a maga era, tipo, a última, né? Hoje em dia, em Curitiba, se tocar o nome de mulher, a maga é a primeira opção, a segunda, a terceira, a quarta. Se a maga não puder fazer nada, aí vai se pensar em outra menina, porque ela passou como um foguete, mano, ela se destacou, ela foi indo, ela foi indo, ela foi indo, ela foi indo, tem uma galera de uns amigos meus que critica ela, porque não tem qualidade, aí é fácil criticar a menina, entendeu, cara? Ah, é a mesma coisa que eu sofri, preque se destaca, toma martelado, entendeu? natural. Hoje a maga tá no meu lugar de tomar essas pancadas, entendeu? É, porque é isso que é, não, é porque a maga tem qualidade, quando você criticar o trabalho da maga, é, coloque na tua cabeça que no momento que você tá criticando ela, ela tá escrevendo, ela tá fazendo alguma coisa e você tá aí. E criticar comédia é muito injusto, por exemplo, no show que eu fui lá no quintal, eu e vocês, sem comentários, você é a maga, sensacional, e eu põe o mic pra caralho, eu põe todos os 12 ali, mas nós tivemos 9 aquele dia, 9 open mics. 9. Cara, teve uma galera que não vingou, mas é que tá, é a primeira vez, tá nervoso, a família tá ali, a família tá ali, ele tem que se apresentar pra família, e se ele não for bom naquele dia pra família, a família vai. O cara lá do índio lá, o cara que era vingou, tadinho, tadinho, eu fiquei com uma dó, eu também fiquei com uma dó, mas eu zuei, eu zuei, falei, cara, o cara precisa, é que eu brinquei, é que ele disse, cara, se aquele menino tem uma legenda, ia ser um estouro, cara, cara, você tinha que ter visto. Você tinha que ver, o cara falava e ninguém conseguia entender, eu fico assim, bota uma legenda nesse and up desse cara, alguém fazendo uma mímica, não sei, qualquer coisa que ajudasse a fonética dele, libras, qualquer coisa. Mano, ele falava, eu sou do Mato Grosso, o cara é de Rondônia, ele falava assim, eu falava, meu Deus do céu, que difícil, você não conseguia entender o que ele falava. Ele falava rápido demais, com sotaque difícil, e era nervosismo. E outra coisa, que eu acho, que eu acho muito engraçado assim, quem vem da minha região, a gente tem que, é óbvio, como é a primeira apresentação dele, ele não tem, às vezes, como ter essa noção, mas por que que não tem essa noção? Porque não estuda direito, se você estudar, se você pensar, você consegue chegar nesse momento. Como é que eu vou fazer piada de Rondônia em Curitiba, sendo que a galera de Curitiba não tem a referência que tem lá? Então você tem que, no mínimo, tentar adaptar para cá, ou que chega num consenso comum ali, aonde todo mundo consiga entender aquele contexto, porque senão, a minha mãe é índia, eu entendi perfeitamente tudo o que ele estava falando. Tenho todas as referências, e para mim não foi, beleza, só que eu fico pensando no público, o público não vai conseguir entender. É que nem você chegar lá no Mato Grosso e falar, Bessi, me dá uma japona para me colocar. Pô, a japona... O que é que eu... Uma japonesa gorda para ele? Ninguém tem a mínima noção. Se você falar japona no Mato Grosso, a pessoa vai entender que é uma japonesa grande, e é isso, porque ninguém entende o que é japona, entendeu? Vê com muita referência. É, e aí tipo, as piadas dele não eram ruins, eram piadas boas, mas com referência extremamente regional, entendeu? Aonde só alguém que ou conhece Rondônia, ou conhece aquela região, para conseguir entender, ou uma pessoa muito viajada para conseguir, sabe? É que nem quando eu fui para Porto Alegre, nas primeiras vezes assim, daí eu fui morar em Gramado, e aí eu estava numa padaria lá, a pessoa falou bem assim, ah, você quer comer um negrinho hoje? Aí eu fiquei, foi nove horas da banha, eu não era bem um negrinho, eu estava pensando, mas vai, mas eu estou chegando aqui agora também, meu pai falava que quem escolhe o que come, come sempre, aí eu fiquei assim, só que eu tinha aquela noção, eu falei, cara, é óbvio que não é para o lado sexual, é alguma coisa, porque ela, ela olhou para mim, e acho que ela achou que eu era turista, alguma coisa, entendeu? E ela falou bem baixinho, você não quer comer um negrinho? Aí eu falei, cara, no mercado, essa hora, nove horas da manhã, eu estava pensando, só comer uma cuca mesmo, aí eu vim entender, que o negrinho lá, é o brigadeiro, entendeu? E aí tipo, pô, cacete, cacetinho, é tudo essas gírias, entendeu? E só que, cara, você chega num outro lugar, você vai falar, é óbvio que a pessoa não vai ter aquela referência, entendeu? Não, aí na Péria se perde, né? Que mesmo o Thiago Ventura, que no começo fazia muito ali para a galera da quebrada de São Paulo, tanto ele não tinha muito alcance, né? Um tempo atrás, sim, bastante tempo atrás, então fora de São Paulo. E isso é, cara, é nicho, às vezes uma criança, cara, a minha filha, ela tem nove anos de idade, né, cara? E eu vim aqui para, e aí eu consegui, né, através da mãe dela, e direto na justiça de ficar 30 dias com ela, entendeu? Aqui em Curitiba. E ela, às vezes assim, ela chegava num lugar, ela ia pedir alguma coisa assim, ela ficava perdida, as pessoas falavam, ah, você quer tal coisa? Ela, ou chamar de piar, guia, vina, entendeu? Ah, o cara, você quer cachorro-quente com uma ou duas? E ela, pai, o que que é vindo? O que que é vindo? Aí eu tenho que estar explicando para ela, entendeu? E eu até conto no meu stand-up, sabe, sobre essa trajetória de quando ela veio para cá, que foi um dia, eu tive um dia maravilhoso, feliz pra caramba, assim, com a minha filha, foi o dia que eu consegui devolver ela, a mãe dela. Foi 30 dias com uma criança que eu nunca vivia, eu falei, meu Deus, eu vou chegar no dia, eu pago o dobro, mas leva ela. Da próxima vez me dá só cinco dias, eu acho que é o suficiente. Juiz, tudo está aqui e bate, não deixa o pedido de ter direito. Cara, essa menina me aprontou uma, cara, no micro-ônibus, que é épica, cara, que tipo, ela já veio com esse defeito de fábrica, não foi eu que coloquei nela, então é uma coisa que a mãe dela tem que se resolver com ela, porque ela foi educada pela mãe dela, eu vou, convivo, mas eu não tenho esse poder de, sabe, assim, de falar. E eu sou apaixonado por filmes de terror, por filmes de suspense, e a minha filha é igual. Só que a minha filha não gosta de algo, como que eu posso te dizer, é assim, é... Lé, elaborado. Ah. Ela gosta, ela não gosta do cinema convencional, ela gosta de documentários de terror, então ela não é só o filme, ela gosta de fatos reais, a menina assiste documentários, entendeu? E aí, a gente tava numa van, e ela tava com esse fone de ouvido que eu tenho, o fone de ouvido sem fio, e ela tá escutando, e eu não vi o que ela tava assistindo, e ela tava assistindo o Jack Estripador de 1800 e alguma coisa, que é o primeiro Jack Estripador da história, que era um cara que matava prostitutas, entendeu? E, cara, e ela, e eu não vi, mano, que ela tava vendo aquilo dali, e criança com, ela tava, agora ela tá com nove, ela tava com oito, bem espontânea, a van, lotada de gente, e aí, num momento muito descontraído desse filme, ela, pai! Falei, Eloá, fala baixo, porque você tá com fone de ouvido, ela, pai! Eu falei, Eloá, fala baixo, Eloá, tira o fone de ouvido pra você falar comigo, e ela me soltou isso aqui, pai! O que que é prostituta? No meio do ônibus, o ônibus inteiro, fez isso aqui, vai, pai, explica pra ela o que que é prostituta, como é que você tá numa situação? dessa, mano! Eu juro, porque a vontade que eu tinha naquele momento, eu ia falar, pergunta pra tua mãe, mas eu não podia, né, obviamente, e eu falaria, deixa eu ver, aí eu fui ver o que que a menina tava assistindo, mano, a menina tava assistindo Jack Stripador, aí falava muito do nome de prostituta no negócio, e você vê, cara, pra uma criança, às vezes, ela não tem essa referência, né, cara, ela não conhece a palavra, e já fica, mano, cara, eu passei por alguma já, e aí tem essa questão desse menino, né, cara, que vem lá de Rondônia, que daí ele fala uma coisa aqui, e às vezes a galera, ninguém entende, fazer um pacu na folha de bananeira, comer farofa de marinho, ninguém entende, cara, ninguém tem a referência, às vezes é uma piada boa, mas é uma piada... A plateia que tá ali, tá vendo um open mic, o cara tem que ser, não é ter dó, tá falando isso com o Tiago também, né, cara, não é ter dó, mas porra, não é criticar o cara, tá, o cara é ruim, não é que o cara é ruim, e cara, e noite de conversando... É extremamente difícil, mano, de fazer, extremamente difícil. Eu não teria coragem de subir ali e fazer o que aquela molecada tá fazendo. Até o público que tá ali... Foda-se ainda. Até porque, se eu te falar, fora tudo isso, até o público que tá assistindo ali, stand-up naquele dia, vamos colocar assim, ser um pouco radical, 70% daquelas pessoas nem queriam estar ali. Não queriam. Sabe o que eu vi lá, que teve uma galera que foi, tava ali, alguém convidou, foi amarrado. É obrigado, é porque eles têm que levar ali, três, quatro convidados, pra ter uma consumação no bar, pro dono do barco e tal, e aí, tipo, tem uma daquelas galera ali, que é o irmão do cara, e às vezes o irmão tem aquela pequena invejinha, fala assim, eu não vou dar risada desse idiota, eu não vou fazer isso, ou é o amigo e tal. Mano, tem muito isso, cara, e tem uma galera que vai, que ele não vai pra assistir, é comédia, ele vai pra assistir o amigo dele, que tá ali, entendeu? E aí, e cara, nós, brasileiros, nós somos competitivos, mano, e às vezes, tipo assim, ah, aquele dali foi bom, na hora que o meu amigo entrar, você vai ver o que eu vou fazer nessa porra. Aí ele bate palma, ele grita, e o amigo sai aqui, caralho, jogador, cara, ele deu o que eu vou ali, não, mano, é só o amigo dele. Você vai ver, é sempre, se você for outras vezes, você começa, você começa a perceber, você começa a mapear isso aí, é sempre a mesa do que está no palco, que vai puxar o aplauso pra ele, ou que vai dar risada, que vai dar aquela, que eles querem dar uma ajudinha, querem dar, e tem, às vezes, o mesmo cara da mesa, que é amigo dele, também vai ficar calado, deixa que ele se foda. Você lembra naquele dia do show, que eu estava numa mesa com uma galera? Sim, mas você estava no palco, você estava aqui, assim, e você vê que eram os mais risada frouxa, né? Sim, sim, porque vocês não tinham, é, 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 e o que acontece, aquela, além de mim, exceto eu, quer dizer, todo mundo que estava ali na mesa, nunca tive um show de estandar, cara, eles se divertiram, pra caramba, gênero com todo mundo, o pior, até com o índiozinho lá, sim, 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 eles riram, cara, acho que foi o único que riram, eles riram de todo mundo, cara, que da hora, de frouxo, assim, estavam mó felizes, entraram pra abraçar, sim, mas depois eu tive uma conversinha lá, com o índio lá, porque eu achei que eu tinha pegado um pouquinho, na questão da legenda, né, eu falei, cara, esse cara com a legenda, ia ser incrível, entendeu, cara, eu choro ainda, mano, do céu, só quando a gente vê, a gente já fala, entendeu, cara, e aí, tipo, eu senti que ele, eu falei, aí eu fui lá, sentindo na mesa dele, eu falei, pô, cara, eu gosto muito de ver uma galera da minha região, a gente sabe qual é a dificuldade de chegar até aqui, então, tipo, é, parabenizei, e realmente, ele, ele, é só a questão da fala mesmo, assim, que, aquele de lá, acho que atrapalhou um pouquinho ele, mas é um cara que domina as redes sociais, eu vejo ele postando nos stories bem pra caramba, entendeu, eu acho que foi um nervosinho, é um nervosinho, e aí, ele, ele falou bem assim, ai, porque eu tinha 10 minutos de piada, e, quando vocês me falaram que era 5 minutos, eu tive que pegar os 10 minutos e encolher pra 5 minutos, eu falei, cara, não faça isso, tipo, é, é 5 minutos, entendeu, é, deixa o texto confortável pra 5 minutos, entendeu, porque você já não tem a experiência de palco, aí você, acha que você é o Einstein da comédia, vai tentar pegar o material, que é de 10 minutos, e colocar dentro de 5 minutos, sendo que nunca se apresentou, sendo que você não sabe, cara, o tempo de palco é extremamente diferente desse tempo que a gente vive dessa realidade aqui, o tempo de palco é, cara, se você ficar, duas piadas suas, passar em 15 segundos sem uma reação, é um buraco negro que se abre, e que você fica, meu Deus, o que que eu faço agora, e porque daí, quando você manda uma piada e não entra, manda outra piada e não entra, você lembra automaticamente, de uma válvula de escape, que é aquela piada que foda, que vai entrar, que entra em qualquer lugar, e aí tem essa carta na manga, e quando você manda a carta na manga, e ela entra dentro do buraco negro, aí você fala, o que que eu faço agora, o que que eu faço, então a melhor opção é sempre respirar e confiar no teu texto, porque quando você manda essas de segurança e elas não entram, não é porque o público é ruim, o público nunca é culpado do que está acontecendo, você é 100% responsável pela tua apresentação, então se o público não está dando risada, é porque você não conseguiu desempenhar um trabalho com qualidade suficiente, para que fazer as pessoas dar risada, porque se você colocar a culpa no público, vamos colocar a região que a gente trabalha, é que a gente faz o show, Curitiba, o cara ou a moça trabalha, vamos supor, o dia inteiro, ou que ele tenha ficado o dia inteiro em casa, enfim, às vezes ele teve um dia muito bom, ou um dia muito ruim, ele sai com esse clima daqui, que faz sol, que faz chuva, que faz frio, ele, às vezes ele vai de ônibus, às vezes ele vai de Uber, às vezes ele vai de carro, se ele vai de carro, chega lá, ele paga no estacionamento, ele paga para entrar, ele paga para beber, e ele está sentado lá, e esse cara não está afim de assistir você? Vai chegar lá, arrediu? Não tem como, não faz lógica, não faz lógica, esse cara saiu de casa, esse cara se arrumou, ele se perfumou, essa mulher passou maquiagem, eles se deslocaram, então não faz sentido nenhum, essa pessoa não está afim de assistir comédia, porque ele está lá, entendeu? Então, se naquele dia não foi bacana, é porque você não estava num dia brilhante, às vezes não estava concentrado o suficiente, um dia você brilha, outro dia você não brilha, é natural. E aí tipo, é isso aí, sabe cara, e a gente que vai para o palco, mano, eu acho que é assim, quase sempre, eu jogo assim, tipo, concentrado, entendeu? Porque eu quero sempre, cara, eu tenho várias apresentações, assim que eu saio do palco, a galera, pô, mandou bem para a cana, eu sei que aquilo não foi bom, eu sei que eu poderia ter entregado mais, eu sei que poderia ter sido mais dinâmico, eu sou um cara extremamente crítico, eu quase nunca estou satisfeito com a minha apresentação, eu sempre quero, sabe, entregar mais, sempre quero melhorar, e isso ajuda muito para você não se, não se acomodar. Tem uma galera, cada um tem uma linha de escrita, de raciocínio, então, tipo, tem gente que escreve para caramba, coloca tudo no caderno, todas as piadas que eu faço, está aqui na minha cabeça, eu não escrevo nada, eu não consigo colocar nada no papel, eu monto uma piada aqui na minha cabeça, aí tem a galera que faz uma piada hoje, daí amanhã já quer fazer outra piada, e cada um tem o seu processo, está tudo certo, não existe um jeito certo, ou errado de fazer, só que eu procuro sempre colocar mais piadas naquelas piadas que eu já tenho, eu procuro sempre melhorar o que eu já tenho de bom, entendeu, porque o melhorando que eu já tenho de bom, eu já tenho aquilo que é forte, então eu vou colocando mais e mais coisas em cima daquilo ali, e aí é onde você consegue contar com facilidade uma piada, de um que você comeu uma senhora de 72 anos, e isso não se tornar, e isso não se tornar agressivo, entendeu, não se tornar, tipo, vulgar, se você pegar a história, todo o contexto da história, o tempo todo, essa velha, ela está em cima, e eu estou embaixo, entendeu, o tempo todo, essa senhora, ela está numa situação de superioridade, entendeu, e eu estou inferior, e apanhando, não só no sentido figurado, de estar apanhando, tomando porrada, mas de realmente, e aí, como você, isso, como você encontrar essa mecânica, onde você pode contar, sobre o dia que você tem uma experiência sexual, com uma senhora de 72 anos, e isso não se tornar agressivo para o público, entendeu, porque você mexe com a cabeça dos caras, você mexe com a cabeça das mulheres que estão ali, mano, eu tenho uma piada minha, que fala sobre estrupo, e ela não é pesada, porque é a forma, com que você vai contar, a forma, com que você vai abordar, aquele tema, entendeu, aonde eu, aonde eu falo, sobre o tesão do cara, porque, é uma, é uma experiência, entendeu, e aí, foi um toque que o Zen deu, e aí, eu abordava esse assunto, então, cara, é tudo como você fala, como você vai entregar, a intensidade, que você vai colocar naquilo dali, entendeu, porque, cara, como é que você consegue fazer uma piada, com estupro, e a pessoa não ficar chocada, as mulheres, são as que mais, na risada, na piada do estupro, as mulheres, são as que mais, dão risada, porque elas falam, caralho, é verdade isso, mano, como que eu não tinha pensado nisso, ppp, ppp, é quase um workshop, como de se livrar de um estupro, entendeu, e aí, depois eu falo da minha experiência, quando tentaram me pegar, entendeu, e aí, tipo, a galera fica, caralho, e aí, cara, e o final, é o melhor, que é a quebra, entendeu, de expectativa, que é quando vem, você constrói um castelo gigantesco, e depois você fala, de mentira, de areia, e derruba tudo aquilo, e aí, é muito bacana, entendeu, você vê essa reação, é, cara, essa piada da dona Ângela, que é essa senhora, já teve vezes, eu subi no bar, e aí, tinha umas, sei lá, umas cinco pessoas, que já tinham escutado a piada, eu não consegui contar a piada, porque as pessoas começaram a gritar, bater na mesa, e o Rafa, conta aquela parte, aí não tinha o que fazer, entendeu, o cara que vai no chão, pois é, mano, mas, puta, como chuma, não faça isso, que é zoado, não faça, mas eu fiquei feliz, assim, no sentido de, de reconhecer, e das pessoas ficarem tão eufóricas, a ponto deles, não conseguissem controlar, e, cara, o cara, essa piada é muito boa, presta atenção, e o cara tava em pé, no público, gritando com as pessoas, cala a boca, eu não sei, não sei o que lá, conta aquela parte lá, você tem que prestar atenção, para de beber, para de comer, e não deu pra contar, eu tentei iniciar a piada, umas duas vezes, quando eu vi, que eu falei, galera, eu vou ficando por aqui, vamos ficar pra próxima, e aí, cara, você vê o lado bom, o lado ruim, entendeu, mas eu sempre tento levar a melhor experiência, entendeu, cara, que louco, que você tem uma piada, aonde, dependendo do lugar, que você for contar, a galera vai ficar tão eufórica, a ponto de você não conseguir contar a piada, entendeu, e os cara ficou puto comigo, porra, como é que eu tô no coto, e eu tô vindo, cadê essa piada, eu falei, mas você atrapalhou, agora vai ter que vir de novo, outra vez, ficar quietinho, ficar quietinho e funciona, aí não atrapalha, cara, é legal pelo fã, mas ele cagou também, é, não, cagou no show, entendeu, cara, mas tipo, acontece, entendeu, aqui a região metropolitana, eu sou apaixonado, cara, por fazer show, na região metropolitana, porque, cara, é louco, você tá aqui em Curitiba, pros mais nerds, é como se o Naruto, entendeu, o Naruto, quando ele treinava, ele treinava com os pesos na perna, né, e aí, quando ele ia pra competição, ele tirava os pesos da perna, pra ele bater mais rápido, pra ele, né, ficar mais ágil, e aqui em Curitiba, é mais um, o melhor lugar pra se fazer, iniciar stand-up, é em Curitiba, que em Curitiba, você joga sempre com os dois pesos nas pernas, entendeu, treinando, sobrevivendo a um itibar, por exemplo, entendeu, que às vezes é incrível, aquele lugar, é a melhor escola que tem, um itibar, e armazém do alemão, mas o armazém do alemão, já é muito mais conhecido, então a galera já vai, é, sabe, então, é, caro assim, de lidar assim com o público, mas também é um lugar maravilhoso, pra você criar casca, pra você aprender, entendeu, então tipo, aí quando você vai, cara, você vai aqui pra região metropolitana, Almiranta Mandaré, Colombo, Araucária, a galera chega lá, você fala, boa noite, olha o dia que esse cara fala, boa noite, esse cara é legal, eu gosto desse cara, é muito foda, é muito, aí meu, aí você tira de letra, você coloca o público no bolso, sabe, nossa, é muito, mas muito bom mesmo, sabe, e de levar também a comédia, pra lugares que, cara, a gente pensa, ah, mas Colombo é aqui do lado, Almiranta Mandaré é do lado, Pinhais é do lado, mas incrível como, geralmente, se concentrava só em Curitiba, entendeu, e quando você começa a levar essas coisas assim, aqui pra região metropolitana, essa galera realmente não frequenta muito aqui, frequenta cada um, senta ali os seus lugares, entendeu, porque são lugares independentes, não precisa de Curitiba, pra ir no mercado, vai comprar uma roupa, coisa e tal, mano, é muito gratificante, entendeu, e vê que daí tem gente que vai assistir, jovens, ou pessoas mais de idade, e fala, eu quero fazer, é o que eu, e aí tipo, vê a gente ali no palco, ele fala, não, também quero fazer isso, fala, vem que é gostoso, vem, é que nem a água gelada da vincina, vem que tá quente, vem, vem que tá quente, vem que tá quente, vem com a gente, vem, o papo tá incrível, cara, eu queria continuar mais, mas daqui a pouco chega o próximo, tá vindo já? Ah, vem, é, bom, eu vou pro pano de fundo, eu não vou, eu tenho duas perguntas que eu faço, uma eu não vou perguntar, até por uma questão de você não se comprometer, porque eu peço uma indicação gastronômica, e você trabalha pra vários, é, restaurantes, isso aí pode ficar, não, mas eu, eu respondo, pode ficar de boa, eu respondo, então tá, e também o que você mais gosta aqui em Curitiba, que é o pano de fundo, né, do Curitiba Podcast, entendi, entendi, eu tenho que ter essa pergunta, cara, é indicação gastronômica, agora aqui em Curitiba, eu vou indicar sim, 100% hoje, o armazém do Alemão, inclusive tá participando do comida de boteco, tem uma comida, aí é covardia, lá é bom pra cara, é, cara, mas eu vou, eu vou, eu vou jogar junto, tem outros lugares incríveis, entendeu, mas é, armazém do Alemão, o Itibar com o seu sushi, mas eu gosto muito desses dois lugares, entendeu, acho a culinária dos dois, assim, muito boa, o Itibar é onde, eu não conheço, o Itibar é na Itupava, entendeu, é, ali na Itupava, isso eu não conheço, e o armazém do Alemão fica ali na Maescar dos Flangues, inclusive eles estão participando lá da comida de boteco, quem puder ir lá, experimentar a comida de boteco, é, eu comi, eu sei que eu acho que é um, ai, um filezinho de porco empanado, com a maionese da casa, com caviar, é, isso é o, e por um preço bem bacana, eu acho que é R$27,90, entendeu, porque tem que ter um preço, né, então é, e aí vai uma salsichinha, é muito bom, cara, mas a culinária do armazém do Alemão, cara, pô, o Eisenberg, que é o joelho de porco, é, os hambúrguer de lá, cara, é muito bom, cara, a culinária do armazém do Alemão, eu gosto muito, a segunda era, o que você mais gosta em Curitiba, ou é só comédia, porque aqui é muito, caralho, é, vamos então, tipo, tirar sem comédia, o que eu mais gosto de Curitiba, é não ter obrigação de dar bom dia pra ninguém, eu acho maravilhoso, eu venho do Mato Grosso, eu acho incrível, não ter que falar com o meu vizinho, não ter que falar, oi, você tá tudo bem, eu não quero saber se ele tá bem, ele leva a vida dele, eu levo a minha vida, eu acho isso muito gostoso, porque no Mato Grosso, a gente é assim, você acorda de manhã, você tem que dar bom dia pra todo mundo, e aí, tipo, você vai na casa da pessoa, você almoça, essa pessoa não avisa que vai vir na tua casa, ela vem, ela toma café da manhã, ela almoça, ela janta, e se você não falar bem assim, é, eu vou dormir, a pessoa não vai embora da tua casa, sabe, cara, aqui em Curitiba, eu acho genial esse negócio de você ter que marcar duas semanas antes, que você vai na casa da pessoa, e aí, no dia que você tá marcado, tendo marcado duas semanas, você ainda tem que ligar pra ver se não teve nenhum imprevisto, entendeu, e às vezes, eu só tinha acordado um dia mal, e falava assim, cara, surgiu um imprevisto aí, não vai poder vir aqui hoje, eu acho muito bacana isso, de você, desse negócio, desse lado do Curitiba, de eu não ter que ter essa obrigação, de interagir, de ter que dar bom dia, cara, eu viajei com a minha mãe pro Nordeste, a gente tava passando uma rua lá em Bezerros, Caruaru de Bezerros, e a mulher tava varrendo a rua, e ela falou assim, bom dia, daí eu e minha mãe, bom dia, ela falou, sabe o que eu acho engraçado? que todo dia, o vizinho aqui do lado, fica jogando lixo, e eu tenho que ficar varrendo isso aqui, mano, a gente foi, quando a gente não foi se dar conta, a gente tava dentro da casa dela, tomando café, numa rua aleatória, que a gente tava passando, e a gente, quando a gente não foi ver, a gente tava tomando café, e falando sobre coisas, que não eram nossos objetivos, só que você entende, você tá andando na rua, e uma pessoa aleatória, com a vassoura, te para, fala bom dia, você fala bom dia, sabe o que eu acho engraçado, com o meu vizinho, eu falei meu Deus, duas horas depois, você tá tomando café, morando quase quatro anos, aqui em Curitiba, eu tava pensando depois, ela falou bom dia, eu falei bom dia, quando ela falou, eu não sabia mais o que falar, depois disso, porque eu não tinha mais, esse negócio, eu falei cara, o que eu faço agora, eu pergunto se a mãe dela, tá bem, eu não sei, então, o que eu mais amo em Curitiba, é não ter essa obrigação, de ter que ser legalzinho, o tempo todo, de ter que, bom dia, como é que você tá, eu não quero saber, como é que ele tá, eu torço muito, que a vida dele, esteja muito ótima, que esteja incrível, mas eu, eu sinceramente, assim, eu quero saber como é que tá, as pessoas que estão, se eu posso ajudar, a galera, como é que, cara, desde que eu me entendo, por morador de Curitiba, sempre foi assim, e cara, sinceramente, é, a minha vida anda um pouco melhor, é, as coisas assim, é porque cara, quando eu, eu não consigo ter uma amizade morna, quando eu tenho amizade, é, cara, e eu sou muito dado, entendeu cara, e isso me prejudicava muito, assim, no sentido de, é, antigamente, eu não tinha esse entendimento de, cara, é, faço bem sem olhar, quem não fica esperando, entendeu, e não, eu fazia, mas eu ficava esperando, pô, sim, vai ser recíproco, e quase nem sempre era recíproco, entendeu, eu nem conto com isso, e aí, tipo, eu vim aprender isso, e depois que eu aprendi, só que daí, eu também diminuí esse círculo de amizade, entendeu, de cara, teve uma vez que eu morei, cara, quase um ano aqui no Batel, eu vi a cara do meu vizinho uma vez, eu achei isso incrível, entendeu, ele, um dia ele me pediu, pra colocar a bateria do meu carro, no carro dele, que ele tava sem, o carro dele não tinha funcionado, e a gente trocou um, oi, você poderia, você tem carro, você poderia me arrumar a bateria, encostar o carro aqui, pra gente fazer, eu falei, ok, cheguei, encostei, fiz a minha, nunca mais a gente falou, e eu achei legal, pra caramba, ele não me encheu meu saco, eu não encheu o saco dele, não tem aquele negócio de pegar açúcar de café, eu acho isso foda, maravilhoso, você não é o primeiro que fala isso, sobre Curitiba, gosto muito disso em Curitiba, acho fenomenal, sabe assim, se eu pudesse indicar, venha pra Curitiba, cara, brigadão, eu que agradeço, esse papo vai ter que ter parte 2, que é muito, cara, é muito bom, quanto tempo foi Lola? 8, 8, 8, quase pegando 2 horas mais, e só abriu, os dois, só abriu, os dois, só abriu, só com café, só com café, 11h40 da noite, eu marquei, pra um dia jogar na tua cara, sobre isso, juro que eu vou recompensar, eu vou seguir você lá em todos os teus shows, pois é, mas foi, valeu galera, a minha é aquela dali, então é isso aí, até a próxima, se Deus permitir, e vai ter, amém. E aí,